Então, começamos a gravação, hoje é dia 29 de abril de 2021, nós estamos aqui remotamente, mas na abertura do seminário 2021. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque aí eu já vou começar a apresentação considerando esse roteiro. Só me dá um alô para... Já está compartilhando? Sim, Ana. Obrigada. Já, já sim. Está ótimo. Então, vamos lá. A gente está abrindo o seminário, o tema da minha apresentação é qual é o rumo à vida exemplar de uma fotografia, Erno Schneider, JB, 1961. O motivo da apresentação é justamente para fazer essa reflexão sobre fotografia pública. Mas antes, eu quero justamente saudar a presença dos parceiros do projeto, né? Falar um pouco desse seminário que está proposto para o ano de 2021. E eu agradeço muito a todos e todas que aceitaram a participar, né? Os convidados, né? A participar, né? Apresentando, né? Dando uma contribuição importante sobre o trabalho em curso, né? Então, a ideia é que esse seja o primeiro seminário e ano que vem a gente realize outro. O projeto, ele vai durar... Ele foi um projeto temático de 2019, ele foi aprovado em 2019, mas, infelizmente, demorou para ser implementado. Ele foi implementado em 2020. Ele é um projeto temático da FAPERG. Os projetos temáticos da FAPERG, a FAPERG, como seja, quem não é do Rio, eu posso te explicar, é a nossa fundação de fomento à pesquisa. FAPERG, ela tem nos ajudado bastante e eu quero agradecer, publicamente deixar registrado o agradecimento à FAPERG, porque, sobretudo, em relação ao LABOE, ela vem apoiando a gente com vários projetos temáticos, né? E desde a de 2008, com Humanidades e depois com outros projetos que são fundamentais para o bom funcionamento dos grupos de pesquisa, né? O Laboratório de História Oral Imagem é o... a sede, né? É o proponente do projeto Fotografia Pública nos arquivos do Rio de Janeiro, Coleções e Circuito Sociais e... 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 e essa... 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 essa proposta de trabalho era resultado de um investimento grande, né? É... ao longo dos últimos 15 anos, né? É... da linha de fotografia, é... é... história e arte em mídias, né? É... no sentido, é... de trazer para dentro da problemática, é... de discussão e de estudo, né? A... 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 o papel é... 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 da fotografia, não só como uma parte da história da fotografia, mas como uma dinâmica importante de reflexão e de... é... e de... é... e de operação, né? da... 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 e de operação, é... da história social, né? Então, é... 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 sendo operada por outros projetos e a problemática da imagem dos usos do passado nos usos do passado se torna um elemento está se tornando cada vez mais tendo cada vez mais presença, né? Então a ideia do projeto temático foi justamente trabalhar com o conceito de fotografia pública, trabalhando com a dimensão do arquivo problematizando o arquivo e os elementos que constituem os arquivos, mas também abrindo espaço para a gente pensar um tema caro ao laboratório de historial imagem nos últimos também 10 anos que é a nossa militância e aí eu vou usar essa palavra mesmo toda a propriedade que a Janiele vai me apoiar que está aqui né? É a militância na história pública, né? E eu acho que é fundamental essa problematização e essa preocupação como vocês vão ver adiante na exposição então a temática é justamente tá trabalhando com a fotografia pública quer dizer que seria pensada como a produção fotográfica contemporânea na perspectiva dos sujeitos sociais suas práticas de registro seus vínculos institucionais concebida também pela experiência de ver e compor narrativas visuais públicas né? que definem a própria possibilidade de um espaço público visual né? Então essas questões elas vão vão ao longo da minha apresentação mais temática por assim dizer né? Em torno dessa questão da imagem do Erno ela vai ficar mais clara mas a ideia mesmo aqui é entender né? Que essa noção de fotografia pública é uma noção heurística né? Ela não é um conceito né? Ela funciona né? Como eu costumo conversar muito com a Inês a própria ideia de cultura fotográfica né? O Rogério também que tá aqui presente né? A gente trabalhando com essa noção eu sempre polemizei muito ah não é cultura visual é cultura fotográfica a fotografia pública o que que é não é enfim é pensar que as noções elas e os conceitos eles são produzidos para sobretudo dentro da historiografia dentro da oficina da história como um elemento é para colocar em operação a forma como os sujeitos sociais desenvolvem a sua experiência então eu costumo dizer que tem uma dimensão heurística ela ajuda a explicar ela ajuda a descrever determinados procedimentos e experiências é como se fosse uma espécie de chave né? de chave de compreensão né? então a fotografia pública ela tá atuando dentro dessa perspectiva e ela acabou orientando né? a própria organização do projeto em três eixos temáticos fotografia fotografia pública de imprensa e documentação social e fotografia pública na pesquisa sobre pós-abolição em certa medida vocês vão observar essas esses cortes temáticos né? eles são cortes também institucionais ou seja a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva dos sujeitos das suas práticas de registro e seus vínculos institucionais e aí o desdobramento disso foram quatro percursos metodológicos um percurso historiográfico que justamente vai tá preocupado né? em pensar dentro dessa perspectiva né? desses eixos temáticos não só os produtos que a gente vai gerar né? em termos de resultado da pesquisa mas também né? a possibilidade de produzir conhecimento a partir desses eixos temáticos né? então cada eixo temático ele vai se desdobrar num subprojeto com objetos recortes e propostas né? com escopos especificados né? que eu não vou entrar é é que eu não vou entrar na questão agora porque isso vai também ser tema de outros seminários é uma perspectiva teórica que é justamente discutir né? é é essa operação da noção de fotografia pública é como é que a gente pode ir construindo né? é essa ideia e esse conceito como um conceito operacional e quais as variáveis e possibilidades que a gente tem dentro dessa perspectiva né? tem uma perspectiva documentária que ela está é voltada né? justamente para identificação de coleções para organização de séries para é trabalhar a documentação que está é muitas vezes é dentro das instituições e não está é organizadas e uma uma dinâmica quer dizer história em dinâmica pública eu nem coloquei história pública para não parecer que a história pública seria uma metodologia né? essa história em dinâmica pública é justamente tomar as plataformas de enunciação da história pública né? todos os meios os circuitos né? e buscar uma interlocução é com o público mais amplo inclusive com o público que consome a fotografia né? então essa esse seria ou então a própria preocupação que a gente tem em trabalhar com a relação entre a produção historiográfica e a produção de história em ambiente escolar ou no chão da escola como se costuma dizer mais atualmente então essa relação com o ensino da história é um elemento muito importante dentro das nossas preocupações de pesquisa e aí para esse projeto eu de fato fiquei foi uma uma um momento né? muito muito é muito especial né? porque na organização porque eu acho que foi a primeira de fato a primeira vez o primeiro projeto temático onde a fotografia né? ela ganhou uma centralidade os outros projetos temáticos e as humanidades elas estavam sempre trabalhando com fontes de memória e e a fotografia acabava não sendo é o elemento constitutivo da problemática central do projeto e dessa vez a gente é abraçou né? essa questão e e os nossos convidados que são convidados ligados ao Rio de Janeiro são os pesquisadores é do laboratório né? os tantos os professores que estão é é que são professores da UF como nossos pesquisadores associados que constam do grupo de pesquisa né? do CNPq né? a a a a os pesquisadores é do do arquivo público do estado do Rio de Janeiro que já tem uma parceria é longa com a gente sobretudo é porque tem atuado a gente tem atuado junto a Maria Tereza Bandeira de Mello que é a diretora do arquivo público é uma das coordenadoras do GT de cultura visual sessão Rio né? e a gente organizar anualmente o fórum é uma agenda para fotografia é do arquivo nacional o grupo de pesquisa do arquivo nacional é é composto pela pela Maria do Carmo Rainho pela Bete Bré e André Rainer Cláudia Rainer é o núcleo central de interlocução da gente porque já vem trabalhando também a gente já vem trabalhando uma longa data de a longa por um tempo bastante longo essa discussão sobre usos e funções de fotografia eu me lembro quando eu conheci a Cláudia e a Carmo no encontro de história cultural e elas estavam apresentando os retratos modernos e eu fiquei muito encantada né? com a abordagem que elas fizeram com a publicação né? e tem muito a ver justamente com dar a ver às coleções e produzir uma narrativa histórica né? é acessível a um público mais amplo mas que guarda o rigor é de uma pesquisa historiográfica então eu acho que foi muito foi um encontro muito muito feliz e que está se consumando né? na participação desse setor do arquivo no projeto né? e o Instituto Federal pela querida e companheira de pesquisa a Silvana Lozada que é professora e que está trabalhando como professora de fotografia e discutindo a questão da produção não só conceitual mas também a parte mais prática né? de operação de organização né? com o grupo lá do Instituto Federal eu acho que é de Belfort Rocha então esse é o escopo do nosso do nosso projeto e eu quero né? de fato agradecer mais uma vez a adesão e a esse grupo de pesquisadores terem abraçado a proposta né? foi uma proposta costurada mesmo né? a partir desses projetos que compõem né? cada grupo e como cada projeto se relaciona com o outro em torno dessa grande problemática né? então eu fico muito satisfeita em tê-los aqui hoje né? pra gente abrir e dar como eu coloquei antes da gravação dar o pontapé inicial né? no projeto o seminário ele foi pensado né? pra ser um seminário de discussão é organizado em dois momentos como vocês vão ver agora esse é o nosso ensaio né? então eu vou fazer a minha apresentação e depois ela vai ser seguida é por uma prata da casa que né? que é o Marcos Oliveira a Ariane que eu chamo de areia então vou voltar a falar que eu vou voltar a falar areia né? e o Luciano né? que estão trabalhando já comigo há muito tempo né? acho que desde pequenininhos né? são praticamente família né? então é dentro desse ambiente de trocas afetivas né? que a gente vai buscar construir esse ano de reflexão a expectativa da gente é que a cada ano a gente gere um produto historiográfico né? não sei se pode ser livro ebook seleção de textos edição de apresentação enfim mas a ideia é que a gente produz a memória sobre essas iniciativas por que? eu me lembro claramente que uma das elementos principais dos anos 80 que eram os fóruns semanas de fotografia os fóruns de debate sobre fotografia foi justamente a produção de textos de cadernos e isso cria uma memória muito importante e ao mesmo tempo sedimenta um caminho de produção de conhecimento né? então é dentro dessa perspectiva que os seminários vão se organizar então eu não vou fazer uma pausa para a gente discutir sobre o projeto porque eu acho que a gente vai estar relacionado com o que eu vou falar na sequência então eu já vou começar a apresentar para vocês o roteiro que eu pensei hoje para a gente poder discutir juntos essa ideia de fotografia pública e aí eu revisitei e foi muito bom revisitar porque eu também amo uma pessoa muito querida o Ernst Schneider recentemente no final do ano passado a gente voltou a conversar eu estou para voltar a visitá-lo estou esperando que você tome a segunda dose da vacina para poder voltar a conversar com ele ele é um fotógrafo muito importante no fotojornalismo brasileiro e a história da gente eu também recuperei um pouco da entrevista que eu fiz com ele em 2003 a propósito de um texto sobre o imprevisto em história oral que o Ricardo Santiago e a Miriam estão organizando o livro e eu fui convidada para escrever fazer um comentário de uma parte e refletir sobre essa questão do imprevisto me levou a entrevista que eu fiz com o Ernst em 2003 quase 20 anos atrás e aí eu recuperei ao pensar essa entrevista ao revisitar essa entrevista ter a lembrança desse encontro e de tudo que envolveu o encontro que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com fotojornalistas dessa geração ano passado infelizmente o Flávio Dan faleceu mas ele também estava foi em 2002 2003 que a gente começou eu e a Silvana começamos a entrevistar essa geração de fotógrafos que hoje está na faixa dos 80 e 90 anos e aí revisitando essa entrevista eu fiquei pensando como a fotografia eu nem botei a fotografia aqui para justamente fazer esse exercício mnemônico a fotografia do Jânio Quadros com as pernas tortas aí eu estou falando vocês já devem estar imaginando que tinha o nome de qual é o rumo ganhou esse título qual é o rumo como ela é exemplar até mesmo mais exemplar ainda do que a foto do Evandro Mesquita do Evandro Teixeira do Evandro Teixeira eu sempre confundo acho que ele é o cantor eu estou com a minha cabeça é um mingau do Evandro Teixeira do estudante é que eu e o Maurício publicamos agora na Estudos Históricos um texto sobre a foto do estudante é por que e aí por que que eu acho isso eu acho que qual é o rumo ela ela emerge um fotoícone aí essa foto que é um e aí depois eu vou voltar a falar um pouco disso ela 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 condensa ela 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 se escreve na história a ponto de a gente falar dela e a gente ver a foto sem visualizar a foto a gente ver a foto na nossa memória ela se impregnou na memória outras formas mãe migrante da Dorothea Lange né a menina com o napalm é é agora eu esqueci o nome dele é da da ele é um nome vietnamita depois eu me lembro é então são imagens que impregnam a nossa a nossa memória a ponto de podemos contar a história do século XX por meio das imagens então essas imagens que são elas criam essa iconosfera histórica né e elas são muito referenciais nesse sentido e permitem que a gente pense né a ideia de esse é o roteiro que eu vou seguir então eu vou falar um pouco desse nascimento do foto ou ícone depois eu vou partir para pensar um pouco essa dimensão de uma história fotográfica que trabalharia com a condensação do tempo histórico com a permanência na memória social transcrições e apropriações futuras né é isso que vai criar uma espécie de dinâmica dessa história fotográfica depois falar um pouco né de como se desenrola essa história fotográfica é dentro dessa perspectiva da fotografia do qual é o rumo né do negativo a exposição a imagem vem à tona o prêmio o Erso de 1962 a celebração da história a fotografia no trânsito da história as metamorfoses da imagem e uns seis minutinhos de vídeo do 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 Ernst Schneider para a gente poder falar um pouco dessa figura né que vocês estão vendo aqui né em ação né o Ernst Schneider é é o fotojornalista né que trabalhou no 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 foi importante no jornal no Brasil mas foi um dos fundamentais na reforma na reformulação na verdade do uso da fotografia no Correio da Manhã quando a foto do Jânio Quadros foi premiada com o Erso de reportagem em 1962 Ernst Schneider tinha somente 27 anos e cerca de 10 anos de profissão nascido em 22 de outubro de 1935 na cidade de Feliz no Rio Grande do Sul era o mais jovem de uma família de oito filhos pai agricultor e mãe dona de casa começou cedo a sua experiência fotográfica aos 17 anos se emprega num laboratório de fotografia na cidade de Caxias do Sul em seguida compra sua primeira câmera fotográfica uma American Box aprende a fotografar na prática trabalhando ainda em Caxias do Sul no jornal O Pioneiro como freelancer com a venda de suas fotos monta seu próprio laboratório onde se dedica a fotografar futebol em 1952 mudou-se para a capital Porto Alegre para trabalhar em estúdio mas já nesse tempo alimentava o desejo de trabalhar nos jornais esse objetivo o fez vir para o Rio de Janeiro então capital federal para acompanhar a política de perto no corpo a corpo e aos poucos reconhecendo o momento certo para a foto exata é interessante porque ele trabalha dentro desse momento aqui lá no Sul num jornal né e esse jornal pioneiro e aí ele ele fica muito amigo do Brizola então ele era realmente uma pessoa ligada ao brisolismo né então aqui ele conta né é uma é uma uma passagem da entrevista de 2003 depois vocês vão ver né é a na entrevista de 2008 né até a Carmo aparece na entrevista Carmo você vai se ver no vídeo é como né essa 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 imagem ela está cercada em mistério né isso é interessante porque a gente acha né a gente acha como ela é uma foto muito famosa ela ganhou logo uma primeira página eu achava eu tinha quase certeza eu nem procurava no jornal eu não tinha certeza quando o Joaquim Marçal que estava fazendo um livro sobre as primeiras páginas e tal ele veio conversar Ana você sabe onde saiu publicada a foto do Johnny Quadros do Ernst Snyder falei ai na primeira página do Jornal Brasil assim com toda a categoria ele falou não a gente já procurou reviramos todas as edições do Jornal Brasil e nada e aí o mistério começou né e esse mistério envolve justamente essa ideia é da pregnância da imagem da percepção é que é esse sujeito o sujeito fotógrafo tem em relação a experiência histórica na qual ele está inserido aquele negócio que o Agamben fala ele está se jogando né na história operando com dispositivos políticos e aí ele fala sobre essa eu perguntei pra ele na entrevista como é que ele fotografou a o João Goulart sobretudo aliás o Jânio Quadros sobretudo observa uma coisa ele estava de roleflex roleflex é uma câmera que você tem que botar mais ou menos na cintura né ela é uma câmera grande aí você observa é uma câmera de um negativo grande né ela acho que é 6x6 até o negativo ela não é uma uma 35 milímetros como a Leica ele até fala eu 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 sempre fotografava de Leica mas a foto do do Janinho eu tirei com a roleflex se a a Leica falhasse né então ele ele vai jogando um pouco isso mas o interessante é que é a aproximação dele ele estava próximo ele estava muito próximo do presidente ele que é uma situação que hoje né é muito difícil você a gente vai ver mais adiante mas de qualquer maneira ele estava próximo ele estava e aí ele conta a história um clique num clique não houve não houve foto do Jânio com o frondiz presidente argentino lá em uruguaiana lá no sul a foto era um encontro deles ele então eles iam se encontrar na ponte a imprensa toda foi pra lá os uruguaios os argentinos os brasileiros o Janinho andando e eu do lado com a roleflex hein essa só deu uma se tivesse máquina de hoje tinha feito o filme todo o Jânio foi andando todo lado dele sempre de olho sempre de olho no jeans naquele tempo era engraçado não sei eu acho que estava do lado dele de roleflex então eu estava bem do lado dele acompanhando de repente deu uma confusão estourou um barulho deu uma todo mundo olhou pra trás ele virou e eu clac só deu aquela só fiz uma aqui nesse relato a gente observa uma série de elementos contextuais que permitem com que a gente perceba a história entrando dentro da imagem através da memória dele eu estava andando do lado dele sempre de olho no jeans Roberto jeans que era o editor um jornalista importante a outra ele está falando que o Jânio foi encontrar com o Frondice que era o presidente argentino em Uruguaiana na ponte da amizade parará parará e aí você vai observando o momento em que ele um outro elemento importante que é a parte técnica ele faz o barulho do clac que isso não é o clique ele faz clac pla quem faz clac pla é a é a rolinflex porque a like faz clique né então esses elementos né estão todos envolvidos envolvendo essa 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 espessura histórica que a imagem tem aqui aí você pode descrever a imagem né as pessoas que estão em volta os militares né você pode observar né toda a questão da celebração mas a a capacidade do fotógrafo em não olhar para o barulho em olhar para o objeto que ele fotografou porque ele tinha que estar olhando pra ele então ele não se deixou virar e isso é tem a ver justamente com a vivência essa vivência que é uma vivência que tem a sua historicidade é uma vivência é uma experiência histórica que se traduz na prática fotográfica e então esse elemento de conhecer o presidente né tentar justamente é saber que nesse momento a foto ninguém estava prestando atenção nele mas pode sair uma boa foto ele não sabia o que ia sair ele não tem como diz o o o o as entrevistas que ele dá é você a foto não é aquilo que você vê é aquilo que você antevê porque aquilo que você vê já foi não dá pra fotografar né então o fotógrafo é que tá que se joga no jogo no fluxo da história ele justamente tá é é é é operando com essas posições em jogo ele é um sujeito do seu tempo e ele é um sujeito que opera com imagens do seu tempo então é interessante é pensar um pouco essa questão é da história fotográfica essa é uma outra foto dele de 64 que tá nos arquivos dele aí eu pego uma passagem que que é foi escrita por mim pelo Maurício nesse último texto da é da estudos históricos na história fotográfica fotoícones representam a condensação do tempo histórico em um acontecimento sua exploração nos permite investigar não apenas o contexto e o sentido público que assumem no tempo da sua realização mas sua permanência na memória suas transcrições e apropriações futuras a relação entre imagem fotográfica e a produção do fato histórico apresenta-se como expressão visual de uma sensibilidade histórica coletiva mas convém assinalar que a noção de fotoícone não é consensual nos estudos acerca da fotografia pública nos Estados Unidos onde essa questão ganhou relevo no campo dos estudos sobre relação entre cultura pública e meios de comunicação fotoícones são associados à prevalência da fotografia humanista e à divisão dos ideais da democracia liberal então esse debate sobre os fotoícones e sobre a cultura pública ela é tem desdobramentos interessantes dentro da perspectiva aqui no Brasil o que a gente tem trabalhado como história fotografia pública tem a ver justamente com a compreensão das agências de produção da imagem e da formulação desse espaço público visual que não se confunde e é uma questão que eu venho pensando com a ideia de opinião pública que é um conceito que está ancorado numa determinada perspectiva metodológica que trabalha com survey que vai trabalhar com uma sociologia que opera justamente com 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 enquetes e que eu acho que tem e que quando a gente trabalha né dentro de determinadas situações é importante a gente circular mas eu não sei por exemplo isso não sei mesmo eu acho que é uma coisa a se pensar se a fotografia do Erno essa fotografia anterior né essa daqui ela cria uma opinião pública ou se a fotografia cria alguma opinião ou se a fotografia nos afeta ela ela atinge mais a a o estômago do que propriamente a cabeça o cérebro eu não sei se a gente pensa imediatamente aquilo que a gente vê ou se aquilo que a gente vê nos afeta e nos provoca né então eu acho que a fotografia provoca né e eu acho que dentro dessa perspectiva dessa reação que a gente começa a operar com a fotografia e as suas a sua circulação vai gerando comentários e vai gerando textos e vai gerando elementos que a gente pode pensar né numa opinião publicada talvez a gente pode voltar a isso na nossa discussão então o que que acontece vocês vão ouvir vão ouvir o Erno falando né a foto não foi publicada isso eu comecei a a pegar uns frames da da do vídeo que eu vou passar pra vocês porque eu não consegui encontrar na nenhuma pesquisa que eu fiz aí eu deveria é a Paula Moraes que tá aqui também assistindo tá trabalhando com a gente nesse levantamento é no arquivo do Jornal do Brasil de tudo que tem sido publicado sobre fotografia a gente tá fazendo um levantamento muito minucioso a Thalita também que tá bolsista de indicação científica e a Paula é uma bolsista júnior do do Laboy também já formada a gente tá tentando justamente criar né uma espécie de inventário né de textos e imagens que foram publicados no JB de notícias né sobre fotografia pra gente reconfigurar esses circuitos né então a expectativa da gente é que a gente ache essa essa imagem que a Silvana né tinha ampliado e levou pro Erno por quê? a foto do do Jânio Quadros ela não foi publicada porque ele mandou o negativo de Uruguaiana pro Rio de Janeiro onde tava o Jornal do Brasil e por algum motivo eles não revelaram o rolo e publicaram passou a notícia né do encontro do Frondiz com o Jânio Quadros e o Erno chegou e a foto não tinha sido publicada e ele falou pô mas a foto não foi publicada aquela foto que eu tirei do Jânio ele não não tinha visto não era digital ele tinha imaginado né ele falou pô a foto deve ter saído boa então o que ele fez ele foi e revelou né o negativo viu a foto e o JB ele tinha né ele tava organizando nos aeroportos do Brasil uma exposição de fotojornalismo e aí ele falou ah eu vou 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 escrever essa vou apresentar essa essa fotografia e a fotografia foi exposta no saguão do aeroporto e aí em 1960 é a primeira vez que o prêmio o ESSO é dado eles começam a premiar fotojornalista é e aí em 60 61 você já tem abertas inscrições pro prêmio ESSO de 62 só que ele não podia inscrever sem é é sem publicar a imagem e o interessante é que ele expôs a foto foi publicada na primeira página do JB mas como foto exposta na exposição é a fotografia da fotografia isso é a pregnância mais interessante que essa foto tem dentro desse espaço público visual porque ela primeiro foi ela ela foi exposta ao público no espaço público fisicamente público que é o saguão do aeroporto né e aí ela se torna uma imagem pública de imprensa porque ela foi fotografada e publicada em primeira página como uma forma de divulgação da própria uma forma de divulgação estratégica do jornal quase uma publicidade mas ao mesmo tempo quer dizer se a gente pega né é é 61 é um 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 ano é importante né é do ponto de vista é dessa experiência histórica né é eu até no no texto do 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 Jânio do do Jango que o Jânio Quadro que foi publicado na biblioteca no 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 artigo no artigo da Biblioteca Nacional eu falo o seguinte 1961 um ano e tanto os Estados Unidos rompem com Cuba revolucionária Yuri Gagarin da União Soviética é o primeiro homem a fazer uma viagem espacial a crise na Baía dos Porcos Klaia Hirom mercenários financiados pelos Estados Unidos tentam invadir Cuba a partir de Miami fracassam em dois dias face a reação cubana Brizola governador do Rio Grande do Sul é dos mais duros na denúncia dos Estados Unidos nasce a ONU organização da unidade não nasce a OUA organização da unidade africana combatendo o colonialismo e o racismo criada em Londres a anistia internacional visando a defesa dos presos por motivos políticos religiosos étnicos ideológicos ou racial Jango viaja a China em visita em visita oficial conferência interamericana em Punta del Leste Uruguai os Estados Unidos tentam conter a influência cubana representada por Tchê Alemanha Oriental ergue o Muro de Berlim símbolo da Guerra Fria Jânio Quadros condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro e abre crise política vários militares devolvem suas condecorações em protesto conservador em todos os sentidos o governo Jânio Quadros reserva para a política externa posturas de desafio aos Estados Unidos e reação Jânio Quadros renuncia na ausência do vice em viagem à China e os ministros militares vetam a posse de João Goulart Jango o Brasil restabelece relações com a União Soviética rompidas por luta em 1947 o mundo se polariza e no clique de Erno Schneider Jânio Quadros não sabe qual rumo tomar se enrola nas pernas e no balé inusitado renuncia contribuindo para o desfecho no golpe civil militar então esse é o contexto em certa medida é que essa foto publicada quer dizer que vai para para o espaço público dos dos aeroportos né ela segue para a primeira página da revista do jornal e ela é então premiada que é outro frame aqui é a Condessa é aquele recebendo o prêmio né no salão é do prêmio o ESSO né lá da X-Royal no centro da cidade naquele prédio que hoje eu acho que é uma faculdade SPM é uma faculdade aquele prédio que está ali na na Avenida da Berabá é que tinha uma placa grande é só me lembro quando era pequena já se for fonte histórica então essa imagem aqui ela é o desdobramento olha só ele ganha ele ganha o prêmio ESSO por causa daquela foto então ela 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 ganha uma circulação ela é premiada o que que significa uma foto ser premiada num prêmio de foto jornalismo é porque ela tem uma capacidade é não só de informar mas de estabelecer uma leitura política uma análise política da 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 situação é é social e ela é ela tem essa capacidade de síntese porque ele fotografa o Jânio ele revela o Jânio no momento em que o Jânio está atuando de modo desequilibrado né então essa 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 imagem ela acabou incorporando ela acabou sendo quase que de fato uma foto ícone porque ela condensa né ela ela condensa não só o ambiente de 1961 ela passa a sintetizar todo o ambiente aonde é uma crise se instaura então aqui é a a premiação aqui são três fotos também é dele sendo é com 27 anos já estava meio careca eu implico com ele eu falei pô você tinha 27 anos já estava já estava perdendo cabelo ele falou é minha filha aqui minha cara agora minha careca aqui total então é ele está aqui tem um banho de champanhe na redação ele é muito e e isso é interessante né você está num momento em que você fotografar o presidente é de perna trocada numa posição bastante caricata leva a uma premiação que leva a uma valorização do papel da imprensa na naquilo que que o Guran também fala é que é o cenário o teatro do poder ele usa essa expressão né que é é denunciar entre aspas né mas é colocar que o rei está nu né então a imprensa os fotógrafos né e todo o foto jornalismo que tem esse olhar engajado ele busca né é em diálogo com o seu próprio tempo é em produzir imagens é síntese né em traduzir a a experiência histórica por meio das imagens então nesse sentido eles são agentes de uma história fotográfica então aqui eu acho essas imagens bastante significativas a carinha desse aqui é assim rindo né porque estão dando um banho nele de champanhe estão celebrando carregando ele né e essa celebração é uma celebração da história né porque é é é o tempo e a medida em que quer dizer é a forma como a situação e eu acho que aqui eles não tinham bola de cristal para saber o desdobramento né mas em certa medida já estavam prevendo que a instabilidade é não geraria né um futuro promissor mas e aí é muito interessante né por quê porque não só a imagem ela gera essa epifania né a epifania do jornalismo sendo do fotojornalismo da fotografia sendo reconhecida como uma potência de notícia não só como uma ilustração né de alguma coisa que o o o o o o repórter ou jornalista de texto produziu né mas ela tendo uma autonomia discursiva né isso é um elemento importante ela 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 a premiação de um de um fotojornalista é e sobretudo que a fotografia e os fotógrafos nesse momento são considerados né é é do mesmo numa uma parte da entrevista que não é essa que eu vou mostrar é a mais longa também está no no site do do laboratório ele fala ah a gente saía e o e o o o o o o jornalista sempre falava assim cadê o meu fotógrafo aí eu falava assim ele era editor de fotografia não tem nada de ser o fotógrafo o fotógrafo é do jornal que negócio é esse de do jornalista ter o seu fotógrafo porque o cara ficava ali ah bate essa foto bate essa foto bate essa foto então ele ele até fala fala é é da da dessa relação hierárquica é como se o o o o fotógrafo ele fosse né é inferior ao 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 jornalista de texto né então é é para além da da celebração é da do papel da fotografia na imprensa você tem tem também um outro elemento que eu acho que que revela né a inscrição dessa imagem a pregnância dessa imagem na história é a forma como ela foi apropriada né em outras situações né em outro por meio de outras linguagens né através do desenho por exemplo é do Chico Caruso você tem né todo momento em que você quer produzir essa situação de instabilidade você pega a a foto do Erno e você emula a foto do Erno em Charges né é essa assim a evolução da espécie a brasileira né aí você tem né o 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 e o 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 No caso das charges, ele celebra, mas tem outras que ele vai falar no vídeo. Vocês vão ver que ele processou porque foi apropriação em débita. Ninguém tem até nem crédito. É como se a foto ganhasse uma autonomia que ela acaba sendo desautorizada do seu próprio autor. Então, aqui também, uma outra, aí com o Fernando Henrique, e essa daqui com o Sérgio Cabral. Então, observa, vocês observem que dentro do... E aqui, esse material foi o que foi publicado na revista brasileira de História da Biblioteca Nacional. Aquela revista que, pô, é uma pena que ela não é mais publicada. Então, o interessante é que ele vai guardando, e ele vai construindo uma espécie de arquivo da vida social dessa imagem. É como se ele criasse um álbum onde as etapas da vida desse fotoícone, a trajetória exemplar dessa imagem, ela ficasse completamente atestada para a gente. Como essa trajetória exemplar de uma fotografia pública que é produzida dentro do espaço da imprensa, vai para um espaço público expositivo, ganha autonomia e passa a frequentar diferentes situações dentro desse espaço público visual. Você faz uma pesquisa no Google com o Jânio Quadros, a primeira foto que aparece é, de fato, essa imagem. Então, é interessante porque agora as relações, é assim, a relação com o atual presidente, ela fica mais explícita na expectativa que as, entre aspas, as idiosincrasias entre os dois fizessem valer essa expectativa de que o atual fosse renunciar, o expulsivo. E aqui a gente tem justamente a tentativa dos fotógrafos em replicar essa imagem. Quer dizer, agora os fotógrafos eles ficam olhando e buscando que o presidente faça algum gesto e tome alguma postura que emule aquela foto original e que, de fato, ela possa ser usada para caracterizar esse ambiente de instabilidade. Eu acho bastante interessante em pensar como uma foto ancorada numa situação histórica bastante específica, ela transcende essa contextualização e ela passa a ter e ela passa a agenciar a própria situação histórica, ela se torna um agente da história. É interessante e aí eu vou passar agora a palavra, essa foto aqui, você vê como era nova, foi uma foto de 2008, Silvana tirou uma foto da gente, ela está até meio tremidinha, essa foto ele tem ampliado na casa dele, esse aqui é o Erno, hoje ele está com 84 anos, e aí a gente vai ver, eu vou interromper o compartilhamento, a gente vai fechar com seis minutinhos do vídeo, vamos ver se vai passar esse vídeo aqui, acho que vai, vamos ver, eu vou gravar, faz a coisa que gravadora não está aí, você fica com vontade, não se importa se a gente gravar, faz a coisa que gravadora não está aí, você fica com vontade, se a gente fala mais É o mais importante bater a foto e segurar a razão. E você perdeu o fotógrafo do meu colar lá. E você perdeu o fotógrafo do meu colar. E você perdeu o fotógrafo do meu colar. E você perdeu o fotógrafo do meu colar. E você perdeu o fotógrafo do meu colar lá. Só fui confiado e depois que eu voltei na viagem, a gente rodava, mandava os filmes e depois que eu voltei, eu fiz uma foto, me calava a foto. Aí fui no arquivo e procurei, aí eu achei a foto de gente. Aí eu fiz uma apreensão, a impressão, a impressão, ao mesmo tempo o Jornal do Brasil resolveu fazer uma exposição dos fotógrafos do Jornal. Uma amostra de fotos do Jornal. Uma amostra de fotos, todos os aeroportos do Brasil. E a foto do Jornal, toda semana assumia, né? As pessoas roubavam? Roubavam, sei lá. Aí vocês copiavam de novo? Aí copiavam de novo, aí virou notícia agora. Aí saiu, ela foi publicada no caderno B. É, porque essa aqui saiu na primeira página, no dia da inauguração da exposição. Já deve ter sido um impacto, né? Pô, para escolherem essa, porque tinha aquela, tinha essa aqui que era do... Faria de Azevedo. Do Faria de Azevedo, que foi capa, né? Do Caderno B. Luiz Armstrong. É. Foi capa do disco dele, né? Sem autorização, sem crédito, sem nada, né? Como até hoje ainda acontece. É. E aí eles... Aí saiu na capa do Caderno B. A foto, né? Com a matéria. E aí como é que foi? Como é que ela foi parar no prêmio S? Qual? A do Jânio? A do Jânio, é. A do Jânio. Depois virou notícia e tal, o jornal publicou, só podia escrever no prêmio S se o jornal publicasse a foto. A do Jânio. Eu tento pegar a foto e a gente escrever no prêmio S. Eu acho que é Ulisse, não sei como é. Evolução do homem, ó. Olha, essa não é que é o colo. O colo, olha aqui. Tuinho lambança. Carregando o tuinho lambança. Faça, não pode não. O colo, olha aqui, o colo. Pô, o Chico, ficou anos fazendo chá de as minhas coisas. O de o Sérgio Cabral, olha aí. Você fez, você já sabia que era uma boa foto? Eu sabia que era uma boa foto. Quando eu voltei, eu voltei logo. Por sinal, até o negativo desapareceu lá no... Se eu não tivesse feito uma foto, se eu não tivesse feito uma foto, se eu não tivesse feito uma foto, não tivesse havido aquela exposição, o negativo depois da exposição sumiu. Sumiu? Nunca mais foi encontrado. Sumiu o negativo, sumiu as cópias toda hora. Para fazer uma foto melhor que o outro. Já saía... Já saía com essa ideia na cabeça. Mas vocês trabalhavam com... 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 Laica ou com... Laica. Só Laica. Eu fui lá, mas levava uma... Laica ou com a Laica. Que é bom. Quando eu ganhei dinheiro, foi... Da veja e... Da... Da isclé. Pelo uso de... É... É... Que saiu uma capa da veja e saiu... Daí eu botei um advogado... Daí eu botei um advogado e a polícia do outro. Vai, tiro, né? Essa foto não é tão antiga. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. na mão. Ha, ha, ha. Quem é outro? É... É o Nelson Santos da manchete. Ha, ha, ha. Que linda. Ha, ha, ha. Eu tenho que fazer uma capa por ele. Acho que nunca dei pra ele, sacou? Olha aí. Ah, sei lá o nome. Madri. Madri? É. Muito bem, então. É... É... Essa... Essa... O interessante dessa entrevista, porque ela envolve... Quer dizer... É... Uma série de aspectos. O nome da Carmo tá errado, né? Mas é do Carmo Rainho. Eu tava pra consertar 500 anos. É... Mas é... Dentro dessa perspectiva da história oral, a gente sempre é... Pensa num processo de devolutiva, né? As pessoas dão... Fazem a entrevista e tal. O que a gente vai retornar a elas? Então, o desenvolvimento dessa escrita videográfica, né? Primeiro a gente escreve o texto, né? Vamos escrever o texto, né? Mas o texto... E pra ele foi muito importante a publicação na... 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 É... E foi legal. Mas o mais legal foi produzir o vídeo. E depois, quando a gente foi entregar o vídeo pra ele, ele fez um... Uma... Ele fez um... Um almoço na casa dele, né? Convidou todos os fotógrafos da geração dele, amigos dele. E a gente projetou e foi muito legal. Foi muito legal, né? O Mery que tava ali cozinhou, né? Naquele... Ele mora numa... Numa coberturinha ali em... Na... Em Copacabana, que dá de frente pro... 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 Pro Copacabana Palace, mas dá pra ver a praia. E é uma... Uma cobertoria pequena, simples, mas tem um terracinho. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Então, assim... Até hoje... E a entrevista com ele, a primeira entrevista que eu fiz, ele começou meio ranzinza, meio carrancudo. Até hoje, quando eu ligo pra ele, ele atende o telefone assim... Oi, menina! Como é que você está? É... São... São... São amizades que você leva pra vida inteira. E... E essa... Essa... Essa fotografia... Ela... De fato... Ela... É... A meu juízo, né? E ela... Ela permite com que a gente pense essa dimensão da fotografia pública, né? Dentro da... 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 Da complexidade, né? De que... Quando a gente pensa em história fotográfica, a gente está buscando entender uma história que traduz essa experiência, né? É... Visual... E é uma experiência que só existe porque foi fotografada, né? Mas que no caso da fotografia do Erno como fotoícone, ela transcende a experiência fotografada e ela se impregna, agenciando outras formas de experiência. Eu vou parar por aqui, né? Então, né? A gente pode conversar um pouco sobre a exposição que eu fiz ou sobre a ideia, né? Do... Do... Do projeto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? A gente pode ficar uns 15 minutinhos conversando, fazemos um intervalinho depois. Ou se vocês quiserem, a gente pode fazer um intervalo agora e... E... E partir para a rodada e depois conversamos todo mundo junto. O que vocês acham melhor? Vamos nos organizadores ali, para não ter que ouvir 73 pessoas. O que vocês acham melhor? Areia, Marcos e Luciano? Ah, não sei. Eu tô tranquila, assim. Se quiser que a gente faça a conversa tudo ao final, tá tudo bem também. Se achar melhor dialogar agora, para não juntar tanta informação. Tá bom. Então, vamos esperar um pouquinho, né? Para ver se tem alguma questão. Quem quiser, ou se inscreve no chat aqui, ou levanta a mãozinha, né? Para poder tirar algum tipo de dúvida. Fala, Ju. Oi, Ana. Oi. Quero te ouvir mais um pouquinho sobre essa questão do sentido público, da fotografia, da fotografia pública. Pensando não o aumento do público, ou pensando essa fotografia como uma quantidade de público, mas algo que fomenta o debate público. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim. É, eu acho que é bem isso mesmo que você acabou de colocar, né, Ju. A gente, quando pensa na fotografia pública, a gente não tá pensando efetivamente na quantidade de pessoas que ela atinge. embora essa circulação, do ponto de vista da fotografia de imprensa, ela seja fundamental para o reconhecimento e para a maneira como ela vai afetar as pessoas. E aferir isso é muito difícil, né? Quer dizer, o que a gente observa, no caso da fotografia do Jânio, é que o fato dela não ter sido publicada logo de cara, mas ter ido para a exposição, gerou uma visibilidade, deu uma visibilidade para ela mais ampliada, e permitiu, né, que ela desencarnasse, né, e reencarnasse em outros corpos, entendeu? Eu acho que essa é a ideia do Hans Belten, que as imagens acampam corpos. Uma outra, eu tentei até levantar, dentro dessa história visual, da tradição pictórica, a imagem do louco, né? Na carta de Tarot, você tem uma imagem que é muito parecida com essa ideia do louco. Então, tem algumas imagens que se reescrevem nos nossos repertórios visuais de longa duração, que podem ser acionados para criar essa ideia de semelhança. e para a forma como a gente vai incorporando essas imagens dentro da nossa experiência sensível e como elas impreguinam. Então, eu acho que ela vai ganhar, de fato, essa dimensão pública, porque ela tem uma capacidade retórica boa, né, do ponto de vista da articulação dos elementos visuais, né, e ela responde, ela também tem uma boa fortuna, né, porque ela é produzida e ela é, ela meio que anuncia alguma coisa que, de fato, acontece. Então, essa relação, ela tem um, uma, uma, elementos da ordem do, do, do mágico, da esfera da imaginação, né, não é do mágico por peitoçaria, bucharia ou outra coisa, mas ela tem essa dimensão imaginativa. Então, eu acho que, por isso, ela ganha essa pregnância nesse espaço público visual. Paulo Terra levantou a mão e depois Inês. Oi, Ana, foi um prazer te ouvir. Eu, eu, eu queria falar um pouco da questão dessa transformação, né, da, da, se tornar uma fotografia pública com a questão da autoria, né, porque foi muito bom o seu início de fazer a gente imaginar, porque eu acho que, enfim, pelo menos quem é um pouco mais velho associou, enfim, acionou a memória logo com o que você estava colocando, né, mas ao mesmo tempo, com a passagem, enfim, com a repercussão, a questão da autoria some, né, provavelmente muita gente aciona a memória dessa imagem, mas não a liga necessariamente ao fotógrafo. E ele tem um percurso, o processo que ele faz tem a ver justamente de pensar um pouco nessa questão da autoria. Então, eu queria só que, enfim, para a gente pensar junto um pouco dessa, dessa, dessa fotografia pública com a questão da autoria, enfim, como que se dá, ou pode se dar essa relação. Paulo, eu acho que essa pergunta é muito interessante, né, é, por quê? Porque o Erno, né, inclusive quando ele vai para o Correio da Manhã, ele, as fotos do Correio da Manhã, elas passam a não ser assinadas pelos fotógrafos, mas pela equipe fotográfica. Então, já está em discussão aí a questão do crédito da fotografia, que era uma coisa que só vai começar a ser atribuída, de fato, depois da reforma gráfica do Jornal do Brasil e ao longo da organização dessa categoria, e o Luciano depois vai falar melhor disso, né, porque ele trabalha com a discussão que se dá nos anos 80, é muito em função, em função do crédito fotográfico. E isso, no caso do, 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 do Erno, é, sobretudo com essa foto, é muito significativo, porque ela foi uma foto premiada. Então, o fato de ela ter uma foto premiada, é, é, garantiu essa, esse, esse, esse vínculo com a autoria. Então, o autor da foto foi o autor, foi o Erno Schneider, que foi premiado em 62, porque a categoria premiava, não, equipes fotográficas, não, premiava a autoria fotográfica. Então, ele defendeu a autoria dele, e, embora, né, é porque ele, ele está vivo, né, então ele, ele consegue, mas você ainda tem uma jurisprudência muito fraca, em torno da defesa, é, desse tipo de, de, de propriedade, né. Mas que nos anos 80, ela foi tema, né, e eu não vou adiantar dar spoiler no, não sei se o Luciano vai falar disso, mas, é, a gente já escreveu sobre isso, né, né, a fotografia brasileira se afirma nos anos 80, e o Ripper, o João Roberto Ripper, tem um papel importante, por quê? Porque, para defender essa, dentro do trabalho da imprensa, das formas de utilização da fotografia, é você ter o crédito garantido, mesmo que você não pague, mas você acreditar a fotografia, porque eu, por exemplo, não tenho grana para, na hora que eu vou publicar as coisas, pagar para os fotógrafos o valor que merece, então, eu peço autorização, reconhecendo a autoria e garanto, né, o direito de autor, botando o crédito e a referência e tendo, eu fazia muito isso com o Flávio Dan, ele sempre me escreveu uma carta assinada e toda vez, o próprio Erno também já me deu uma carta autorizando a utilizar para fins acadêmicos, né, Então, isso é uma, mas é, 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 é alguma coisa que ainda, e hoje em dia, é, mais ainda, né, é, 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 é um problema para, 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 para eles, e, 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 embora, né, eu acho que, dependendo do uso que você faz, né, é, é, as imagens entraram como uma espécie de, de tesouro da humanidade, para quem trabalha com imagem, fala, Inês, você levantou a mãozinha. Então, olha, Ana, parabéns aí pela iniciativa de tudo, né, do projeto, eu agradeço também por estar incluída nesse, nesse projeto, parabéns pela iniciativa aí de hoje, e dessa apresentação que, muito bacana, muito interessante, fiquei muito feliz, e assim, vou, assim que acabar o nosso evento, vou correndo contar para ela, porque minha mãe é da Feliz, dessa cidade onde nasceu, conhece a foto dele, mas certamente não sabe, e ela tem a idade dele, então, devem ter sido lá contemporâneos, só, se bem que ela veio para o Rio muito pequeno. Mas eu, eu, só que, eu queria fazer um comentário, eu perdi o, primeiro, queria que você me dissesse, eu perdi a, quando você leu, uma primeira interpretação dessa foto, depois de premiada, de justamente comentar que ela representa um presidente que está tropeçando ali, balançando numa situação crítica, exatamente de onde é, esse trecho que você leu, é de época, eu interpretei, eu entendi, mas eu não ouvi de onde. Não, esse texto, não, esse texto é meu, que eu escrevi. Ali, 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 quando teve um momento que você falou assim. Ah, antes, não, é ele falando, é ele falando da, ele, ele relatando o momento em que ele estava do lado da, da, foi as duas citações que eu fiz. A, a primeira foi essa, é, citando, quer dizer, é, ele descrevendo o momento que ele tirou a foto. Foi da entrevista de 2003. Ah, é porque eu, assim, retomando a questão da autoria que o Paulo levantou, eu acho muito interessante, nisso que você apontou, dessa condensação do tempo histórico, como é que ele produziu uma foto que depois vai condensar várias leituras e uma leitura bastante abrangente sobre o que representam essas pernas trôpegas ali do Jânio. E essa autoria quase que, não retirando dele, né, a autoria da foto, do clique, da materialidade dessa imagem e da criatividade, da competência para fazê-la. Mas ela, ela ganha quase que uma autoria coletiva nesse processo de se tornar uma fotografia pública e condensar essas leituras que são feitas dessa imagem. E aí, eu, como eu tive que sair para, para assinar aquele papel nos minutinhos finais do filme, eu não vi se ele, ele tinha feito uma coisa acima dessa leitura antes dela vir a público por outras interpretações da premiação de outros jornalistas? Era essa a minha pergunta. No finalzinho, quando você falou, o som ficou meio cortado. Se ele, se ele tinha feito, quando, antes mesmo, inclusive, dela ser publicada, porque só depois que ela foi exposta e depois que ela foi premiada, se ele já tinha feito essa sacação, digamos assim, de que essa foto, ela tinha um simbolismo muito maior do que simplesmente um sujeito com a perna, que tinha um simbolismo do próprio tempo, a história. Não, ele fala, ele fala, ele fala isso na, 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 em várias entrevistas que ele já deu e para a gente em especial, ele fala, eu sabia que eu tinha tirado uma boa foto. E essa percepção de que ele sabia que tinha tirado uma boa foto, é, gente, ele tinha 27 anos, isso daí, quer dizer, é, 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 é resultado, quer dizer, já tinha começado a trabalhar há 10 anos, ele começou a trabalhar com 17. É um resultado não só do treinamento do olhar para tirar uma boa foto técnica, mas também é resultado dessa experiência política do ambiente mais radical no qual ele estava envolvido, né? Ele, é, ele estava ligado aos grupos socialistas, né? Então, ele tinha uma, ele estava, ele tinha uma experiência radical de boemia também, né? Então, tem, né, de debater, de, você vê, um dos causos que eu conto na, 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 na história da, da, do imprevisto, né? Da história oral é que a primeira entrevista que eu, eu fui fazer com ele, eu cheguei na casa dele 3 horas da tarde e cheguei na minha casa no dia seguinte às 3 horas da manhã, é, eu e a Silvana, é, jurando de pé junto que a culpa era da história oral, porque a gente fechamos os bares do Rio de Janeiro, é, porque é uma geração muito boêmia, então não adianta, se você vai fazer uma entrevista e você quer, né, ter essa, essa, essa boa relação, é, é, como a gente, de fato, construiu, não adianta, é, é ganhar, é ganhar, é ter tempo para fazer isso, e aí ele, 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 essa experiência, essa vivência, é uma vivência que impregna a forma como você vai organizar a imagem do mundo, e isso é muito legal, porque isso, o Toninho está aqui, né, o Toninho pode confirmar isso, né, Toninho? É, o fotógrafo, ele, 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 o fotógrafo, e a fotógrafo, porque Cláudia, é, é, a Cláudia Ferreira, a Rosa Gauditano, que essa semana fez uma apresentação linda com a Erika Zweitz, que está gravada no YouTube, no fórum de fotógrafas, essa experiência é do fotógrafis, fotógrafis, não é fotógrafo nem fotógrafa, os fotógrafos, eles têm essa, 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 essa vivência, né, de estar, de se lançar dentro do jogo, né, no corpo a corpo, isso é uma coisa interessante, a Cláudia, por exemplo, ela se, ela, ela, ela se tornou uma, uma, uma espécie de porta-voz do movimento feminista, ela cobriu todas as marchas das Margaridas, ela fotografou a Elizabeth, lá do Cabo Amarcado para Morrer, é uma coisa espetacular a trajetória dela junto ao movimento social, da mesma forma o Ripper com os trabalhadores, a Rosa com, com as comunidades dos chavantes, é muito interessante, né, é, essa, essa, esse olhar engajado, é o que eu chamo de olhar engajado, né, é o engajamento como forma de autoria, e isso define, vai definir a forma como você cria o seu quadro, independente daquilo que você está vendo, que é o que o Guran fala, você não fotografa aquilo que você vê, porque aquilo que você vê já passou, você fotografa aquilo que você antevê, mas como você está antevendo, não, porque o tempo todo você está pensando naquilo ali, né, que está acontecendo, né, é, 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 e que você opera com esses dispositivos. Fala, Luciano, diz aí. Ana, sobre essa questão dos direitos autorais, é só dois comentários, o primeiro é que a lei de 70, a lei do direito autoral, né, é de 1973, já na ditadura, e tem um processo que durou muitos anos, do Armando Rosário, que ele processou a editora Bloch em 68, porque ela publicou uma foto da mãe do Juscelino, e botou o nome de outro fotógrafo, né, e aí ele ficou na justiça e ele só foi ganhar no STF em 77, né, e depois teve um outro caso com ele também, que havia a fotografia de uma prostituta e a editora foi publicada pela Abril na realidade, né, e depois essa foto foi vendida para a editora Paulinas, que publicou e uma freira assinou essa foto, e aí ele ameaçou processar por carta e tudo mais, e a editora Paulinas pagou, mas a Abril não pagou, mas aí ele falou que na época não tinha dinheiro para poder investir num processo, ainda tem isso, né, essa questão vai se tornar um elemento muito discutido nos anos 80, mas dependia da iniciativa do fotógrafo de ver o seu direito violado e correr atrás para tentar resolver. Bom, super obrigada pelo seu esclarecimento, então agora vamos fazer um breve intervalo, breve intervalo de cinco minutos e cinco minutos, e aí a gente volta com a apresentação dos nossos convidados de hoje, né, eu convido a todos a permanecerem, eu não vou nem parar de gravar, porque senão eu vou dividir o arquivo, e depois a gente faz uma edição no final, né, para cortar essa parte, tá bom? Cinco minutos só. Areia, você vai querer, quer começar, ou vamos começar por, vamos seguir uma, fazer uma cronologia, começamos pelo Marcos e você e o Luciano, ou, eu não sei, se cronóloga... Eu ia ser a primeira, mas também se os meninos... Não, então, vamos botar você de primeira, eu vou fazer uma apresentação muito rápida de vocês, eu não vou ficar lendo o currículo não, tá? Eu tenho 15 minutos? Hã? Eu tenho 15 minutos? Não, a gente pensou vocês terem, assim, em torno de 20 a 30 minutos para apresentar, né, dá tempo, não dá, Marcos? Deixa a gente dar uma... Não, eu tinha pensado 20, mas enfim... Não, é, 20 com, é, 20 com extensão, não sei, 30 minutos, é, porque aí dá tempo de, da gente poder, da gente poder conversar, porque a gente, é, tem uma hora e meia ainda, né, é, vamos ver se dá para apresentar aqui... Não, não sei... Você está apresentando? Isso, eu coloquei. Mas eu estou, eu estou vendo, você está apresentando? Agora, agora apareceu. Ah, é só botar o... É só botar em modo de... Tela cheia, tem como? Eu acho que não tem como aumentar mais que isso aqui, Ana, deixa eu ver. Ah, porque está no PowerPoint, não, está no... Ah, não, deixa, não está mal. Não está mal, não tem problema, não. Ah, você está numa plataforma online. É, estou, porque eu vou depois mostrar um pouco o fundo, né, das fotografias, aí eu botei no Padlet para facilitar a minha vida. Enfim... Ah, tá. Que é esse... Esse acervo aí. Ah, entendi. Quando eu puder começar, enfim, não sei se a galera já voltou. É, eu acho que... Cadê o Luciano? Luciano está aqui? Estou sim, Ana. Ah, então podemos começar, né? Eu vou... Eu vou... É porque é engraçado que a gente fica esperando a... A gente fica esperando a sala encher, mas já faz, gente, essa situação é uma situação muito inusitada. Bom, então vamos retomar, agora a gente está gravando, eu já gravei esse monte de besteira que eu falei. É, vamos retomar a nossa segunda sessão, aonde dessa primeira edição, primeira edição não, mas primeira sessão de seminário, a segunda parte dessa primeira sessão, é, aonde a gente vai receber os nossos convidados para apresentar as pesquisas em curso, né, na medida do possível. É, o que que a gente está pensando, né, no primeiro bloco de pesquisas mais consolidadas e um segundo bloco em work in progress, né, é, embora isso possa também, é, sofrer alterações ao longo da, é, do percurso, né, é, então fiquem atentos acompanhando a divulgação, é, mensal das nossas, é, das nossas atividades no mês que vem, é, a professora Filipe Vicente, né, que é a segunda sessão lá de, de Portugal que vai apresentar para a gente e a gente está compondo, né, é, a segunda parte da segunda sessão, é, com trabalhos associados à perspectiva da fotografia em situação colonial. Mas, hoje, a gente conta com a participação, como eu já falei para vocês, da nossa prata da casa, é, a Ariane Silva, é doutoranda na, no programa de pós-graduação em história, na Universidade Federal de Pernambuco, orientada pela professora Marina Regina Beatriz, Regina Beatriz Guimarães, Regina Beatriz Guimarães, eu que estou realmente ficando velha, é, e, e eu sou co-orientadora, é, da Ariane, então, sem mais delongas, passa a palavra a Ariane, quando estiver faltando uns cinco minutinhos, eu te aviso, tá? Tá bom, Ana, então, obrigado, obrigado pelo convite, Ana, Marcos, é, ótimo estar aqui com vocês essa tarde, com o Luciano também, somos aí, né, colegas de longa data desde o mestrado também, que eu fiz na UF com a Ana, e essa é a minha pesquisa de doutorado, é, né, que agora está mais do que nunca em fase de conclusão, porque eu pedi prorrogação, e eu tenho estudado, então, é, trajetórias e a formação, né, a consolidação de um campo é, profissional de atuação para mulheres fotógrafas na cidade do Recife, é, no tempo presente, porque, é, se inicia, então, ali no final dos anos 70, e se estende, né, para além dos anos 2000, é, aquilo que eu tenho, é, estudado durante a pesquisa. É, nessa imagem aqui, né, eu trouxe algumas imagens das fotógrafas que eu estudo, né, essa imagem vocês veem a Alcione Ferreira, uma das fotógrafas da minha pesquisa, né, subida aqui no, no Gol, é, tentando fotografar aí algum evento, foi fotografada pelo, pelo Alexandre Severo, nessa imagem. Então, a minha, a minha, é, tese de doutorado é realmente um estudo, né, sobre a trajetória dessas mulheres fotógrafas, é, na cidade do Recife, e surgiu muito a partir do incômodo, que eu tinha, em relação a, a uma certa invisibilidade, é, da presença das mulheres na história da fotografia em Recife. Então, a gente tinha dois momentos, nós temos, né, dois momentos anteriores, onde é possível, é, localizá-las, é, ali no final do século XIX, né, havia um estúdio da, da Hermínia Costa Barreto, Hermínia da Costa, é, o Fotografia Moderna, acho que a Vanessa que está por aqui, é, deve ter trabalhado, é, na tese dela, com um pouco mais de, 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 aí, profundidade, e, posteriormente, é possível a gente encontrar, é, essa presença de mulheres no Fotocine Clube do Recife, que é a pesquisa da Fabi, ela, da Fabiana Bruce, é, traz um pouco, né, em termos, é, de porcentagens numéricas, é, como que essa presença, é, de mulheres era, era, era bem menor em relação à, a presença e a participação, é, de fotógrafos no Fotocine Clube do Recife, e, embora, né, dentro dessa experiência do Fotocine Clube do Recife, existam fotógrafos que tenham se profissionalizado, é, eu não encontrei nenhuma fotógrafa dentre aquelas, é, registradas, né, é, lá no acervo da Fundação Joaquim Nabuco, é, sobre o Fotocine Clube, é, nenhuma mulher que tenha conseguido, então, é, se profissionalizar, entrar no mercado de trabalho, e, eu, enfim, ficava bastante incomodada com isso, e, a minha tese, né, a ideia de construir a tese, ela partiu desse lugar, então, eu tenho estudado, né, é, um universo de 13 mulheres fotógrafas, é, é, um recorte dentro, é, de, de um conjunto mais amplo de fotógrafas, mas, como eu trabalho bastante, né, é, com a, a história oral, a metodologia da história oral, é, eu precisava fazer ali um recorte, porque, entrevistar 13 mulheres, é, enfim, é, sentar e ouvi-las durante horas, algumas, durante um tempo mais curto, a depender de como cada fotógrafa, ela, é, enfim, ela gosta ou não de conversar, né, e, e aí, eu tenho trabalhado, então, dentro desse universo de 13 mulheres fotógrafas, é, pensando a questão das trajetórias, das trajetórias dela dentro de uma perspectiva de uma biografia coletiva, com a intenção de construir, então, um perfil sócio-profissional, é, da atuação dessas, é, mulheres, entre, né, entre o final dos anos 70 e o início dos anos 2000. Então, é, eu realizei três entrevistas, é, durante o, esse processo, né, de pesquisa, e, a partir, então, é, dessas entrevistas orais, eu construí, no primeiro momento, no primeiro momento, uma série de verbetes biográficos, é, é, de cada uma dessas 13 fotógrafas, é, a partir da interseção com outras fontes, é, documentais, e, é, a construção desses verbetes foi fundamental, justamente, para eu poder, é, fazer essa análise, né, dessa biografia coletiva, né, dessa, dessas mulheres fotógrafas em atuação. É, é, para além disso, né, que é um capítulo da tese, é, dentro ainda das entrevistas orais, é, eu trabalhei com o levantamento de temas, dos temas mais recorrentes, né, que, que apareceram na fala dessas mulheres, e que isso é, então, parte de um outro capítulo, e, é, um último capítulo, onde, é, eu vou trabalhar de forma mais, é, demorada, essa interseção entre as, as fontes visuais e as fontes orais, é, enfim, dentro daquilo que eu tenho proposto. E, é, o que que acontece? É, é, eu, 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 enfim, 13 fotógrafas, né, um número bem, bem significativo, eu não tinha como, é, pesquisar todos esses anos de atuação que cada uma delas tiveram, ou em jornais, ou em outros espaços institucionais, e, quando eu construí, então, o meu roteiro de entrevista, é, eu já tentei ali colocar uma questão sobre quais, é, quais matérias haviam sido, ou essas fotógrafas, né, consideravam mais marcantes, é, em suas trajetórias, quais trabalhos, e foi a partir, então, dessa, desse nosso diálogo, né, dentro das entrevistas, e de um diálogo que se estabeleceu também mais amplo ao longo desses, desses anos, que eu fui compondo uma espécie de fundo documental, visual, né, sobre, é, essas fotógrafas que eu tenho trabalhado. Por quê? Porque, para além dos jornais, onde seria possível acessar, é, o trabalho daquelas que foram fotojornalistas, a maioria delas, é, havia essa questão da necessidade de, de realizar um corte, e também, é, a, a possibilidade de já encaminhar, é, a partir da, da entrevista oral, é, enfim, é, fotografias, fotorreportagens, recentemente, trabalhos que elas consideravam, né, dentro, dentro de suas trajetórias, é, importantes. Então, no último capítulo da tese, é onde eu vou trabalhar, de maneira mais aprofundada, essa, 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 essa interseção, é, entre, entre as fontes orais e as fontes visuais. E por que isso é importante? Porque, é, em relação aos acervos, é, que é o tema que nós estamos discutindo aqui, na nossa, é, na nossa fala hoje, né, durante a realização do seminário, é, para além do arquivo público de Pernambuco, é, da Fundação Joaquim Nabuco, né, onde, onde é possível encontrar esses jornais, essas fotógrafas, elas não têm os seus trabalhos em outros locais, né, em outros museus, ou em outras instituições. Afora, Priscila Bu, que é, inclusive, a fotógrafa mais jovem que eu trabalho, e que tem uma fotografia no Museu de Arte Moderna, Luísa Magalhães, em Recife. É, então, aqui, só para comentar um pouco, né, como eu falei para vocês, eu vou elaborar esse perfil sócio-profissional dessas mulheres fotógrafas, a partir, é, de alguns elementos, e, e, de uma abordagem, então, interseccional, priorizando esse debate, é, porque, no primeiro momento, eu estava muito centrada na perspectiva de gênero, mas, aí, eu percebi que, é, por mais que a gente possa pensar que a fotografia, é, durante muito tempo, tenha sido, é, fundamentalmente, é, masculina, é, o recorte de raça e classe, é, também, muito importante para a gente pensar e entender como que essas mulheres fotógrafas, elas conseguem, né, é, acessar ou não esses espaços. Então, esse perfil sócio-profissional que eu vou, enfim, que tem na tese, ele segue, é, um pouco essa dinâmica de uma, é, análise interseccional, né, percebendo essas dimensões, é, de forma estruturante, né, não como um recorte. Eu acho importante deixar isso bem estabelecido. E, para poder encaminhar o meu trabalho, eu tenho, então, é, pensado essas fotógrafas em distintas gerações. Então, eu tenho uma primeira geração de fotógrafas, que vocês estão visualizando aqui na imagem, que são fotógrafas que, é, algumas vão conseguir acessar o ensino universitário no primeiro momento, mas algumas dessas vão fazer apenas formações posteriores, quando, é, já tem, inclusive, a sua carreira na fotografia bem consolidada, é que elas vão acessar os espaços, é, universitários e se formar, né. Então, essa primeira geração, é, sendo bem sintética nessa, nessa análise, é, ela tem essa, essa questão. A segunda geração, é, de fotógrafas, né, que se localizam, é, na década de 70, a maior parte delas já tem o ensino superior. A Ana Clarice é a única que não conseguiu concluir, mas porque já estava dentro do mercado de trabalho e não conseguiu, é, acabar concluindo, né, o curso de jornalismo, que ela também cursava na Universidade Católica de Pernambuco. Então, é uma segunda geração, onde, é, esse acesso ao ensino universitário, ele já está bem delimitado, é, no curso de jornalismo, né, especialmente, que vai ser essa, essa porta de entrada e, é, todas essas fotógrafas, assim como as anteriores, elas vão passar pela experiência do foto jornalismo, né, é, elas vão, é, nesse primeiro momento de sua, da carreira delas, elas vão trabalhar especialmente como foto, é, como foto jornalistas, algumas delas depois vão acabar saindo e, e fazendo outras coisas. E aí, uma terceira geração, que é bem, percebam, né, que em relação às duas outras gerações, ela é bem diminuta. Se vocês repararem aqui na Ana Lira, né, ela, ela é da década de 70, mas a Ana Lira, ela só começa a fotografar muito tardiamente, comparado às demais fotógrafas, e por isso que eu insiro ela dentro dessa terceira geração, né, é uma coisa que eu ainda vou conversar com a Ana, mas é, é, como eu, eu tenho amarrado a, a estrutura até o momento. Então, é uma, é uma, uma geração menor, não, não que não existam outras fotógrafas, existam, mas no recorte inicial da, da tese, é, de trabalhar com 13 fotógrafas, é, acabou que essa terceira geração, ela, ela, ela ficou um pouco mais diminuta. E aí, para encerrar essa apresentação, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu falei. Eu deixei de falar, na verdade. É, basicamente isso. Então, eu quero mostrar para vocês agora, é, esse arquivo, né, um pouco, na verdade, desse arquivo que eu fui montando, porque, como eu falei para vocês, é, elas, essas fotógrafas, é, um pouco, porque elas todas ainda estão vivas, mas muito, se nós pensarmos em termos amplos, é, de que há uma simetria de representação, é, nos acervos, é, nas instituições museais, é, quando a gente pensa essa presença feminina comparada a uma presença masculina. Seja no, no Instituto Moreira Salles, é, seja na própria Fundação Joaquim Nabuco, pensando, é, em termos regionais, né, em Pernambuco, é, e algumas autoras já têm apontado isso, né, a, a Amélia Corrêa, é, uma delas, que tem um artigo, é, sobre, é, exatamente essa invisibilidade e essa, essa simetria de representação, é, da presença feminina nos acervos, né, nas instituições e por aí vai. Então, eu tenho aqui, é, meio que um, um recorte, assim, né, do que, através do diálogo com essas fotógrafas, eu fui, é, foi possível eu, é, construir, é, e aí é interessante porque, realmente, essa, tanto o trabalho do historial, o trabalho historial exige, realmente, essa relação de confiança, né, de uma troca e de uma construção, ali, de uma amizade, de um respeito que você vai, é, construindo, é, é, com as fotografadas, então, eu tenho acesso, por exemplo, a, a livros que estão esgotados, então, eu tenho o PDF e, e tudo isso foi, eu fui montando, né, ao longo do tempo. Eu vou abrir aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui, eu tenho, inclusive, a ajuda do, do professor Milton Guran, porque a Gleide Selma, que é, inclusive, a, a, a primeira fotógrafa que vai, é, é, enfim, que é reconhecida, né, como uma foto jornalista em Pernambuco, é a Gleide Selma, e trabalhou na Ágil, e aí o meu trabalho encontra com o do Luciano, né, e o professor Guran me ajudou, inclusive, a, a montar essa, é, agora está um pouco lento, né, aqui abrindo, me ajudou a montar essa seleção, né, e essa, essas imagens que eu fui compondo em relação ao acervo da Gleide, que era alguém com quem ele tinha, é, proximidade. Gente, está demorando muito. Mas aí, o que que acontece? Como vocês vão perceber, é um acervo muito diverso, né, então, é, passa pelo foto jornalismo, e aí aqui a gente tem a, a Gleide, é, isso foi um evento em particular, é, a Gleide, ela foi enviada ao Chile para cobrir um determinado, é, acontecimento, no ano de 86, e dentro de um, de uma manifestação que estava ocorrendo, ela acaba sendo agredida, é, vocês percebem aqui nas mãos, né, dela, os, os riscos, enfim, a, o ralado, né, da queda que ela sofreu, a câmara quebrada, é, aqui, essas imagens são do Kim e Sem, que trabalhou também como fotógrafo na Ágio. Então, é, teve um certo, é, foi um certo acontecimento, né, esse, esse episódio da, da Gleide, porque foi bastante, é, divulgado, né, como vocês podem ver aqui, através dos recortes, Brasileira Ferida e Manifestação na Capital Chilena, e aí, aqui, são alguns recortes de jornais, é, que fazem menção a esse acontecimento. Fotógrafa Ferida já retornou, então, uma série de, de artigos e também troca de fax entre a, a Embaixada do Brasil no Chile, é, a Ágio e também a Associação dos, dos fotógrafos, é, a FENAG, talvez o Luciano saiba melhor que eu, agora eu esqueço, mas, enfim, é, então, Então, esse, esse fundo aqui em particular, é, foi montado, é, com a ajuda do professor Gurã, em diálogo com, com a, com a Gleide Selma. Então, vão ter uma série de recortes, de jornais, e aí, vai ter também, né, o Telex, né, que era essa forma de, de comunicação na época, e aí, deixa eu mostrar para vocês outras imagens desse, desse fundo. Aqui, eu fiz uma seleção de algumas imagens, é, da Tereza Maia, que foi fotojornalista, é, durante cerca de, de, 20 anos, é, no Diário de Pernambuco, é, então, ela tem uma, uma atuação bem duradoura, é, e foi bastante premiada, assim, uma das fotógrafas mais premiadas dentro desse leque de fotógrafas que eu trabalho, e aí, eu tinha feito aqui esse recorte pra vocês, é, de algumas fotografias dela, é, do, do Vladimir Herzog, é, do, de uma menção honrosa, no Rei da Espanha, então, uma série de imagens, é, especificamente premiadas, né, essa foi uma menção honrosa, é, no prêmio Alexandre Adler. Essa aqui, é, uma menção honrosa, no prêmio Eto, Jornalismo, uma outra imagem, essa, é, do garoto, é, foi premiada, aliás, foi uma menção honrosa, no, no Rei da Espanha. Essa aqui, é, foi o prêmio na, no prêmio Ayrton Senna, essa, no prêmio CREA, de Jornalismo, e essa última foi o Vladimir Herzog, uma premiação de 2004, se eu não me engane. É, e aí, gente, esse, todo esse fundo, ele foi montado em diálogo com essas fotógrafas, muito dentro dessa dimensão, dessa autoridade compartilhada, é, e de uma dimensão também da história pública, né, as entrevistas, é, corais que eu realizei, elas vão, é, elas vão todas para o Labói, mas esse acervo, eu ainda, esse acervo que eu constituí, esse fundo documental, eu acho que ele define melhor assim, eu ainda não defini o que, o que elas vão me permitir fazer com eles, né, mas eu pretendo ainda conversar com elas, se é possível deixar isso também localizado, de repente, no Labói, né, que é o laboratório que eu faço parte, como forma, né, de que outros pesquisadores possam também, é, ter acesso no futuro. Então, eu vou já encerrar, porque eu acho que eu já estou nos 22 minutos aqui, eu vou mostrar para vocês, então, agora, é, um trabalho da Ana Lira, é, que é a construção de um fotolivro. Chamado Terrane, um projeto, né, é, construído, é, em coletivo, com mulheres pedreiras, no semiário do Pernambucano, mais precisamente ali na região de Afogados da Engazeira, mas é, e aí vocês veem o mapa, né, do, do, do sertão pernambucano, é, e essa, é um trabalho que a Ana Lira vem desenvolvendo desde 2013, e que teve financiamento em 2015, o que permitiu a ela construir, é, é, essa obra. Percebam que esse é um trabalho mais, é, bem, bem recente, né, é, porque a Ana Lira é essa, dessa última geração de fotógrafos, é, que eu mencionei para vocês, e que tem um diálogo, a Ana Lira nunca passou pelo fotojornalismo, é, tem um diálogo com o campo das artes, né, é um artista visual, então, esse fotolivro, é, traz, é, uma, uma dimensão coletiva bem interessante, é, algo que eu vou problematizar na tese, a forma como ela constrói essas imagens, a partir da trajetória, especialmente de três pedreiras, a Luísa, a Lourdes, a Lourdes é essa que vocês veem aqui, nessa segunda imagem, e a Luísa é essa primeira aqui, onde eu estou com o mouse, e o nome da terceira, é, da terceira mulher, agora eu esqueço, vocês me perdoem. Então, o fotolivro traz, né, essas imagens feitas, é, por elas, traz recortes de jornais dentro da problematização da indústria da seca, que a Ana Lira está fazendo, é, na construção do seu projeto, imagens feitas pela própria Ana Lira, essas também são imagens da Ana Lira, mas, tá, mas traz também toda uma dimensão simbólica, aqui é um bordado feito, né, por uma dessas, dessas pedreiras, é, cheia de, das santinhas, das santinhas, é, faz uma referência a uma série de divindades, é, negras, é, presentes dentro da história, e aí tem toda uma construção simbólica, né, que não vou conseguir agora, é, trabalhar com vocês, mas aí, só para vocês terem ideia, que aí esse fotolivro, ele incorpora, né, fotografias da, feitas pelas próprias fotógrafas, e uma série de outros, é, documentos, que, que, enfim, estão relacionados, aqui é a, é a, a dona Lourdes, uma das principais pedreiras, né, que deu cursos formadores por toda a região do Nordeste, e aqui atrás vocês veem uma foto, né, de um desses cursos, é, enfim, esse é o Terrane, da Ana Lira, mas, é, enfim, é muita coisa, não dá para, para mostrar tudo para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, então, é, tem fotojornalismo, tem essa, essa fotografia contemporânea dialogando com o campo das artes, fotodocumentarismo, e aí, tudo isso, eu vou procurar amarrar melhor na tese, no último capítulo, é, que são trajetórias exemplares, onde eu vou procurar trabalhar algumas dessas, é, imagens, é, que me foram cedidas, né, e que compõem esse fundo documental que eu fui estabelecendo aí ao longo da pesquisa, eu acho que eu vou ficar por aqui, obrigado, Ana. Nada, Ari, muito bom, muito significativa a sua apresentação, é, vamos passar agora, é, para o Luciano, né, porque aí a gente faz o inverso, né, Marcos, a gente termina pela, também você, é, o que está convidando também, um dos organizadores do seminário, eu abri, você fecha, tá bom? Vamos lá, Lu, Areia, para de, para de, de, apresentar. Bom, Luciano Gomes é historiador, né, doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, é, também professor da Rede Pública do Rio de Janeiro, é, eu passo a palavra para o Luciano, para ele imediatamente começar a sua apresentação. Obrigada, Luciano. Obrigado, Ana. Todo mundo está me ouvindo bem? Porque a partir de agora eu não consigo mais visualizar aqui. Estamos ouvindo bem, eu fiz, eu esqueço. Bom, é, o meu trabalho de doutorado, ele, é, uma pesquisa em curso que tem como tema ágil fotojornalismo, engajamento político e prática fotográfica no Brasil, década de 80. ágil fotojornalismo é uma agência independente de fotojornalistas que foi criada num período de grandes transformações da fotografia brasileira, né, e eu entrei em contato com a ágil através justamente do projeto Memória do Fotojornalismo Brasileiro, que é coordenado pela ANA no Labore. Eu fui aluno dos cursos de introdução à história com ela e, a partir da entrada no laboratório, eu tive contato com as entrevistas, participei como bolsista, transcrevi muitas dessas entrevistas, participei de entrevistas, inclusive, durante esse processo e tive contato principalmente com Milton Gurã, o que me fez avançar no mestrado pesquisando o cenário dos anos 80 e agora especificamente trabalhando com a ágil, né, que é essa agência de fotógrafos de Brasília. Bom, eu coloquei aqui o resumo, não vou ler o resumo inteiro, mas eu só queria pontuar algumas questões importantes da pesquisa, né, que primeiro que ela vai trabalhar com a trajetória da agência, né, e o nome ágil é muito interessante porque vem de agência imprensa livre, uma agência que foi criada durante o período da ditadura militar, colocar no nome a ideia de uma liberdade, isso já demonstra um pouco do ímpeto e do espírito que estava presente na forma como a agência se constituiu, né. Então, ela era uma agência de fotojornalistas independentes que foi fundada em Brasília e a ideia da pesquisa é justamente trabalhar a trajetória dessa agência, desses fotógrafos que compuseram essa agência, que foram sócios da agência e, se possível, também dos associados, porque ela foi uma agência que teve mais de 100 associados por todo o país, né, e também mapear e trabalhar a produção fotográfica dessa agência, que é uma produção muito grande, né, e aí o estudo está voltado para alguns processos que são indissociáveis, né. Primeiro, o que a gente tem chamado de uma afirmação da fotografia brasileira nos anos 80, mas que outros autores chamam de reconfiguração ou de reorganização, ou até mesmo de institucionalização, a gente tem trabalhado com a ideia de afirmação, né, em alguns textos, justamente mostrando como que essa fotografia fotografia no Brasil, vista no Brasil e vista no exterior, ela passa a se cada vez mais se tornar uma fotografia reconhecida como uma fotografia produzida por brasileiros e nas condições e na prática dos brasileiros, né. Então, esse é um processo importante, uma fotografia que passa a circular no país e ser divulgada internacionalmente e passa a ter um caráter, né, de produção feita pelos fotógrafos, digamos assim, encantada por esses fotógrafos. Desculpa te interromper, mas o seu PowerPoint está congelado. Você está passando? Não, eu não passei ainda não, eu estou aqui no resumo ainda. Ah, tá, e ele está com a estrutura aparecendo. Então, posso ficar assim, melhor? Bom, poder pode, não tem problema, é só você, é só você se dar, porque ele estava congelado no primeiro slide. Ele não tinha ido nem para o segundo, nem para esse resumo, tá? Espera aí, rapidinho. Vê se você consegue botar ele no modo apresentação. Vamos lá. Saiu aí agora? Demora um pouquinho. Vou parar e vou colocar de novo, vamos ver o que aconteceu aqui. Senão você deixa a estrutura apresentada e vai passando os slides. Tá, agora está aparecendo? Agora está aparecendo, mas também com a estrutura, mas não tem problema. Vai passando os slides, você está no resumo, tá? Isso, está no resumo. Então, agora eu ampliei aqui, não sei se já está aparecendo a sua estrutura, porque no final tem algumas imagens que eu gostaria de apresentar maiores, então é importante que apareça ele totalmente carregado, mas vamos lá. Então, essas transformações que vão acontecendo ao longo dos anos 80 são indissociáveis, ao mesmo tempo que o processo de redemocratização também está em curso no país, e o fim da ditadura também marca muito da produção fotográfica da Ágil e da forma como a Ágil se organizava. E aí, a pesquisa também tem o intuito de pensar um pouco de como essas agências funcionavam, de como se dava o funcionamento dessa iniciativa de agências independentes dentro de uma luta pela profissionalização do fotojornalismo no Brasil. Houve projetos para tornar a profissão oficializada, houve toda uma organização em torno de sindicatos, de associação de classe, de criação de uniões de fotógrafos por todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, soma-se a isso tudo, o projeto encampado pelo MEC, mas direcionado por fotógrafos, o Zé Caraújo, o próprio Pedro Vasques, a elaboração de uma política nacional da fotografia, que foi feita pelo Infoto, o antigo núcleo de fotografia, que começou com a galeria de fotografia, que buscava, pela primeira vez, dar a visão à fotografia de um cenário nacional por meio de uma instituição pública. Isso é um projeto muito importante que também vai, digamos assim, possibilitar o avanço das discussões das agências. Bom, eu vou passar por isso aqui rapidamente, que é a noção de engajamento. Ela é fundamental, ela está no título do trabalho, e a noção de que os sujeitos se comprometem com o mundo no qual eles estão inseridos, de forma a atuar politicamente, seja no trabalho, seja na sua prática política. Então, é um pouco essa noção que vai estar norteando a análise e a trajetória dessa agência. Ao mesmo tempo, também, a noção de prática fotográfica, do qual a Ana já falou. Esses saberes construídos, esses procedimentos acumulados, o modo de fazer, o modo de trabalhar da práxis, do trabalho. Um trabalho que não só é uma atividade a ser realizada, mas uma atividade que também modifica aquele que faz essa atividade, que produz saberes e que, pedagogicamente, vai mudando o modo como as pessoas se inserem no mundo e nesse mundo do trabalho. Então, essa noção de prática fotográfica, ela é muito importante para pensar a ação dessas agências. E aí, também, fazendo um pouco do que a Ariane também falou, a história oral é uma questão que não pode ser trabalhada sozinha. Ela precisa ter o contato com outras fontes. Então, como a história oral é a base do trabalho de doutorado, eu tenho buscado outras fontes, trabalhar, além das entrevistas sendo realizadas, às entrevistas que é no Acervo do Laboai, buscar um pouco dessa formação desses fotógrafos, dessa identidade profissional, do fenômeno geracional, através de boletins, publicações de associação de classe, dos recortes de jornais, dos encontros de repórteres fotográficos, de todo o material que foi produzido por esses fotógrafos na sua luta política. E também o material fotográfico e os fotolivros. Os fotolivros, principalmente, uma forma de publicização dessas imagens. Bom, aqui é um exemplo do material que está disponível no Laboai, algumas das entrevistas. Oi? Desculpa, não está andando. Faz o seguinte, você tem que mexer no lado aqui, só agora. Se você clicar aí do lado, vai andar. Agora a gente está vendo. Está indo agora? Está sim, está sim. Tá. Conseguiu ampliar? Luciano, uma sugestão. É você botar no modo apresentação e compartilhar no modo apresentação. É, eu acho que assim vai funcionar. É, isso mesmo. É o modo que você visualiza. Você talvez tenha que sair, bota para você no modo apresentação e aí você tem que compartilhar. Não, não precisa sair. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Obrigado. Eu vou tentar, então, fazer essa modificação aqui, porque... É, eu acho que tem que botar no modo apresentação mesmo e compartilhar no modo apresentação. É porque também eu abri, eu já tinha deixado aberto. Todas as vezes que eu tentei fazer isso não funcionou muito bem, não sei porquê. Vamos ver se agora abrindo depois ele funciona. Você põe no modo apresentação para você. Não, você está compartilhando no modo sem ser apresentação. Não está indo. Está indo agora, é isso? Não. Não, mas eu acho que se você clicar do lado, você vai conseguir passar assim mesmo, entendeu? Ou então você salva em PDF e passa o PDF. O PDF apresenta ele inteiro. Para a gente poder ver as imagens, entendeu? E agora? Foi? Deixa eu ver, vamos lá. Agora foi. Tá, vamos ver então. Agora foi. Mas ele está travado aqui no meu... Será que... Não consegue caminhar? Está indo, está indo. Está caminhando, está caminhando. Ótimo, está certinho. Beleza, então aqui está... Obrigado pela ajuda. É porque eu estava travando aqui. Aqui está uma das tabelas do Laboico, onde tem as entrevistas e o número, a numeração dessas entrevistas e a data de realização. Aqui também tem os materiais que são utilizados, por exemplo, dessas associações, desses boletins. Um material interessante ali do Queremos Fotografar Direta Já, a mobilização dos fotógrafos em torno da redemocratização. E aqui um pouco da história da agência. A Ajo foi criada nos anos 80 como uma cooperativa de fotógrafos que produzia imagens no dia a dia dos acontecimentos políticos, mas também investia em pautas independentes e na documentação principalmente dos movimentos sociais e trabalhou intensamente no arquivamento dessas imagens e na posse do negativo como uma das ferramentas do trabalho dos fotógrafos. Como a Ana já apresentou no trabalho dela, os jornais ficavam com os negativos. Era raro os fotógrafos conseguirem pegar os negativos e alguns jornais, inclusive, desfaziam dos negativos, jogavam fora. Então, ter a posse dos negativos foi um dos elementos de luta política intensa dos anos 80. Ao mesmo tempo, a Ajo também publicou livros em associação com a editora da Zibal, que fez parte da parceria do Milton Guran com o Chico Neiva. Eles conseguiram uma parceria entre a Ajo e a da Zibal e muitos livros importantes foram publicados nessa parceria. Então, além de uma agência de produzir mais, ela produziu livros sobre e de fotografia. O Guran, o principal fotógrafo dessa agência, ele define a Ajo como uma estrutura para documentar o funcionamento do poder, documentar os movimentos sociais, a organização popular na capital e investir na documentação da questão indígena, já que ele era muito envolvido com isso. As ambições não tinham limite, nós éramos muito jovens na época. Essa noção de juventude, de geração, de ideais comuns é um dos elementos também que a gente tem trabalhado no Laboia há muito tempo e eu estou investigando nessa pesquisa. A Ajo teve um incêndio em 1985 que causou a perda de quase 600 mil imagens. Isso é um fato muito importante porque isso afeta diretamente a pesquisa. Muito do material produzido pela Ajo perdeu o incêndio. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E após esse incêndio, a Ajo teve que ficar lutando para recuperar o laboratório e tudo que existe, todo o arquivo, e continuar mantendo o ritmo da cobertura para continuar sobrevivendo. No final dos anos 80, a agência, em decorrência desse incêndio, também de toda a transformação que estava em curso no mercado fotográfico, as agências de jornais, a mudança que estava ocorrendo, a migração para outros modos de agenciamento, fez com que a agência encerrasse suas atividades. Esses aqui são os principais fotógrafos da Ajo, não são todos os criadores dela. A Ajo foi criada pelo Milton Guran, pelo Ronan Pimenta e pela Eliane Mota, que saíram e deram lugar ao Kim Sen, que foi citado pela Ariane, o Gilbernares, o Duda Bentes, o André do Sec e a Bete Cruz. Esse foi o grupo de fotógrafos que mais atuou pela Ajo, a maior parte do tempo, como sócios. Além deles, havia os associados. Esse é o logotipo que a Ajo utilizava. E esses são alguns livros produzidos pela agência. Então, a gente tem aqui o livro que abriu a trajetória da agência, o Brasília no 20, que coloca o papel do fotógrafo como aquele que promove um depoimento sobre a cidade de Brasília. É muito interessante verificar o modo como esses fotógrafos se colocavam diante da sua profissão. Então, eles estão fazendo um depoimento da cidade. E esse livro foi um livro coletivo, com fotos de muitos fotógrafos. Aqui já é um livro diferente, o livro do Orlando Brito, que levou o material para ser depositado na Ajo. E, a partir disso, esse livro foi organizado. Da mesma maneira, esse material produzido pela Leila Dinkins, que foi sobre as eleições e foi depositado na agência e trabalhado em livro. E dois livros diferentes aqui. Um que se chama Olhados Refletidos, um livro de depoimento de fotógrafos sobre diversos temas. Um livro de texto, não um livro de fotografia, mas um livro sobre fotógrafos. E a revolução da fotorreportagem, que, se não me engano, foi a primeira dissertação a ser publicada. Um texto sobre o Cruzeiro, da Nádia Peregrino. Um livro importante também, para mostrar como que a ausência também de publicações do mercado editorial levou a Ajo a fazer esse investimento. E aqui, os dois elementos importantes da publicação fotográfica da Ajo. O primeiro, essa antologia fotográfica, que reuniu o material de diversos fotógrafos e fez uma coleção, publicando esses livros. E também, o processo constituinte de 87 e 88, que foi documentado, vastamente documentado. E a palavra é justamente essa de produção de documento histórico pela agência e transformada em livro em parceria com a UNB. Uma análise do processo é feita, tem toda uma documentação que foi levantada por esses fotógrafos. Aqui, o incêndio que destruiu a agência. A gente tem aqui fotos que foram publicadas na última hora de Brasília. O material do laboratório todo destruído, o incêndio que acabou com boa parte do acervo. Notas dos jornalistas, do sindicato, apontando a necessidade de se investigar o incêndio visto. E, até hoje, acredita-se que foi um incêndio criminoso sem ter sido averiguado corretamente. Muitas coisas complicadas, como faltar água no momento que o incêndio estava acontecendo, justamente no andar da empresa. Enfim, há muitas questões em torno disso ainda, em aberto. E aqui, eu queria trazer um ponto que é justamente sobre o andamento da pesquisa, a forma como eu estou pensando em trabalhar esse material fotográfico, sobre a produção e a circulação das imagens. Alguns elementos que eu tenho pensado em como trabalhar esse acervo. tendo em vista que a Agio teve esse incêndio, após o fechamento dela, cada fotógrafo acabou pegando o seu material. Então, esse acervo está espalhado, de certa forma, pelo país. Então, uma forma de trabalhar com esse material, a meu ver, é reconstruindo como essa agência produzia essas imagens. Então, eu tenho pensado no modo como essas pautas eram construídas. Isso, a história oral ajuda muito no modo como eles relembram desse processo e como eles discutiam a construção dessas pautas, tanto as pautas cotidianas, aquilo que era cumprido obrigatoriamente porque dava algum tipo de retorno, como as pautas próprias, que eram a partir das discussões coletivas que viabilizavam investimentos em material, em pautas específicas, como o caso que a Ariane citou, lida para o Chile, coisas desse tipo, e as pautas encomendadas, os contratos que eram estabelecidos. E aí, investigando isso, é possível também chegar na questão da forma, as formas, os modos, as condições de produção dessas imagens. A forma como o fotógrafo se direcionava para os eventos, se ele levava apenas o material fotográfico, se ele levava o material de revelação, se ele levava a telefoto, como é que isso era entregado, qual era a forma disso ser processado logisticamente. Então, tinha o Office Boy que levava o material, tinha que transferir essa foto por telefoto, quando havia um tipo de velocidade mais intensa. E também o funcionamento do laboratório, o tempo de revelação, a folha contato, que era o instrumento que os fotógrafos utilizavam para escolher as fotos, o tempo de ampliação e distribuição dessas imagens, e por fim, o arquivo. Como esses arquivos eram, como esse material era arquivado, tanto o material dos sócios, como todo o material dos associados pelo país, como eles eram organizados, indexados, e a possibilidade de venda desse material. E o mais interessante é que esse material também, como um arquivo, ele era um material bruto para a produção de exposições, para a produção de livros. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos de como eu tenho trabalhado esse material, e como o contato com parte desse acervo tem me possibilitado pensar algumas questões. Primeiro, aqui é uma folha contato do material do Júlio Bernardes, que eu consegui, através do Milton Guran, da Ana e do Laboy, entrar em contato e ele cedeu esse material ao Laboy para que nós pesquisássemos. E nesse material a gente tem aqui uma folha contato, que é feita após a revelação do negativo, e aqui o Júlio está mostrando a ordem de serviço, o tipo de filme e a descrição, que isso seria a base para depois a indexação desse material no arquivo e o arquivamento. Então, aqui é de 81, um encontro do CIMI, uma organização de luta com o povo indígena, e esse material vai aparecer depois, aqui numa imagem que está impressa nos materiais dele, como uma foto que vai ser destinada à sucursal de BH do Jornal do Brasil, um ano depois, aqui a imagem vai ser de 80, quase um ano depois. Então, aqui a gente vai ter o material que vai ser distribuído para o jornal, uma das imagens selecionadas daquele material da folha contato. Então, isso demonstra um pouco de como estava sendo feita essa produção da imagem, como essa imagem era distribuída. Então, a imagem era impressa, e ali havia uma descrição dessa imagem para o envio para o jornal. Também, os negativos e as folhas contatos permitem que a gente perceba o modo como esses fotógrafos organizavam todas as suas anotações e toda a forma como eles visualizavam o seu próprio trabalho. Aqui tem uma descrição de uma reportagem sobre uma das mulheres mais velhas do país, que tem escrito velha, uma anotação do fotógrafo atrás dos negativos, da folha contato. Aqui uma outra imagem do Ulisses segurando a Constituição, uma foto que vai estar no meio a outras fotos, e aí há a seleção, a marcação do fotógrafo, daquilo que ele considera relevante para ser publicado, escolhido. Uma imagem do arquivo do Júlio, que é anterior à existência da Argio, mas que vai fazer parte do acervo da Argio, que é a produção do Bye Bye Brasil. Está aqui o Fábio Júnior, o diretor do filme, e aí está a anotação na parte de trás da folha contato. E o modo como o fotógrafo também, engajado na sua prática, na sua percepção do mundo, vai identificar os atores sociais. Então, aqui ele marca na folha, na ordem de serviço, o Newton Cruz Credo. O general está representado e marcado ali como alguém que, embora ele tenha que fotografar, não há a menor simpatia. Então, um pouco da visão do fotógrafo, daquilo que ele está fotografando, está presente também nesse material, o que não aparece só na imagem, ele pode complementar essa visão. E aqui a ficha, onde o material era, o material fotográfico depois de revelado e a ficha contato, ele era dividido e colocado nessas fichas e arquivado. E aqui é interessante porque há a possibilidade de identificar a tentativa de reconstrução desse acervo, identificando o que foi queimado, o que ainda prevalece. Então, todo o estrago que foi feito pelo incêndio pode ser, de certa forma, mapeado por isso aqui. Uma foto também do conjunto de imagens do Lula, aqui fazendo foto com pessoas no evento do PT. Então, diversas imagens estão sendo aqui marcadas para serem distribuídas. Então, tinha essa questão de como o contrato era realizado, de qual era o pedido, a quantidade de fotos que era enviada. Isso está um pouco marcado nessas folhas contatos e nessa ficha. E também é possível pensar a partir desse acervo, e eu tenho trabalhado isso, o modo como os clientes, aqueles que trabalhavam com a agência, eram diversos. A forma como esse contrato era realizado, se era através de vendas específicas ou se era uma venda através de contratos mais longos. E também como que esse arquivo era, de certa maneira, trabalhado. Pensando o arquivo como uma possibilidade de conquista de lucros futuros, e não só aquela visão do jornal de publicar a imagem no dia seguinte e acabou de jogar fora. O arquivo passa a ser visto por esse fotógrafo como uma fonte importante de renda. Então, outro mecanismo que é interessante de perceber são a publicação dessas imagens e a publicização delas, através da imprensa, das exposições, dos livros e desses eventos que esses fotógrafos passaram a organizar. É um momento também que a gente está vendo uma reorganização na sociedade brasileira em torno do associativismo, em torno de vários elementos de união social. E muito do que os fotógrafos fazem nesse período é também no sentido de ensinar. Então, tem muitos eventos, como essas cestas visuais que eu citei aqui, no qual os fotógrafos se organizam, fazem a exposição de imagens. Então, essas imagens circulam entre os próprios profissionais. E aqui eu vou apresentar alguns exemplos de como esse material pode ser visto com... Concluindo. Concluindo. Já estou terminando. Pode ser visto com relação àqueles que tinham contrato com as agências. Aqui o Jornal do Brasil, devolvendo o material para a agência. Então, está aqui a Agência Ágil, Júlio Bernardes. Esse material era trabalhado pelo jornal e depois devolvido para a agência. Esse material foi recebido pelo fotógrafo novamente. Ele não ficava mais junto do jornal. Aqui uma forma como esse material era recortado. Aqui eu botei a folha contato e o recorte dela e a identificação também para que esses fotógrafos tivessem como organizar esse material. O que está aqui, como foi entregue, ao que era arquivado depois. Aqui um registro interessante também da prática desses fotógrafos. é que o Júlio Bernardes, nesse dia, dia 28 de setembro, ele fotografou para o Jornal do Brasil o microempresário do Plano Cruzado procurando emprego e no mesmo dia, isso com um repórter, depois ele vai fotografar uma apresentação, uma aula de Itaí Chichuan. Então, essa forma como as pautas são organizadas, a forma como o fotógrafo se organiza para cumprir a sua função em torno daquilo que foi determinado pela pauta. Um outro exemplo de como a agência também começa a se organizar em torno da questão do crédito. Tem aqui uma imagem que vai para o JB e tem o crédito, acreditação obrigatória, tem a lei, tem o logo da agência. Então, tudo isso está ancorado na forma como o trabalho das agências é realizado. E o modo como essa publicação das imagens se dá por meio de revistas, tem aqui fotos do André do Sec, toda a cobertura que a agência fez da viagem do Tancredo, da campanha do Tancredo, que foi perdida no incêndio. A imagem do Milton Gurã, uma imagem também, um fotoícone importante, que foi tirada em uma reunião do Comitê da Anistia, foi publicada depois, em 1984, na revista Senhor, como um símbolo desse processo do Tancredo como candidato para assumir a presidência. E depois ela entra em um outro processo que já em 1985 aparece como um símbolo dessas imagens da mudança nos anos 1980. Então, era publicada também na revista Fotótica. Então, essas imagens transitam e são sempre revistas na imprensa. Essa imagem do André do Sec, que é uma publicada no livro da Agio do Processo Constituinte, do presidente Sarney, nessa pose entre os militares, também essa imagem vai para ser publicada no estado de São Paulo. Então, as imagens vão para os livros, elas vão para os jornais, elas transitam. Muitas imagens parecidas, como outros fotógrafos da Agio também vão ser publicadas em outros jornais no mesmo dia. E aí tem essas questões para terminar, que é o arquivo se desmembra para os arquivos pessoais, para bancos de imagem que alguns desses fotógrafos vão criar. E atualmente a gente tem algumas formas de revisitar esse arquivo. Alguns desses fotógrafos estão revisitando o material que fizeram parte desse arquivo da Agio, com novas publicações e novos usos. Eu vou citar aqui dois casos, três casos na verdade. O primeiro é o trabalho do Milton Gurã, que foi uma documentação que ele fez em Brasília sobre o lixão, em parceria com a Ana Salas, uma documentação para uma tese, para um trabalho de pesquisa, uma documentação que foi agora. Parte desse material se perdeu no incêndio da Agio, mas eles conseguiram recuperar algumas coisas e publicaram o livro. E o outro material também é do André do Sec, que fez uma documentação de Serra Pelada em três tempos. Ele retoma essas imagens de arquivo, ele volta em Serra Pelada no período atual e faz uma comparação com esses tempos diversos. É uma forma de revisitar esse arquivo da Agio. E, por último, o relançamento do livro Encontro da Baía de 79, que, embora seja um livro de, no período anterior, a Agio fez parte do arquivo da Agio e também pegou fogo. Boa parte desse negativo. Milton Gurã aqui falando na Bienal da Uni sobre esse evento, que foi o único fotógrafo a registrar. Esse material foi novamente reeditado, foi editado pela Uni, distribuído e trabalhado como uma forma também de visualizar essas imagens no presente, de publicizar essas imagens. Bom, eu encerro aqui. Agradeço, peço desculpas pela confusão no PowerPoint. Obrigada, Luciano. Ficou muito bom saber que a sua pesquisa está bem avançada, nada como uma orientadora se assistindo ao trabalho. Vou passar a palavra diretamente para o Marcos, para a gente não gastar mais tempo, também apresentando, o Marcos está organizando esse ciclo de sessões desse Seminário 2021 comigo. Eu quero agradecer publicamente a parceria dele. Ele também é doutorando do PPGH, UF, e pesquisador também, como todos os anteriores, do Laboide. Passo a palavra imediatamente para o Marcos, agradecendo mais uma vez. Olá, gente. Boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Tem uma outra coisa também que eu sou o mais novo. Eu vi, eu estava na graduação com a do Luciano e a Ari estavam entrando no mestrado, enfim. Tem essa questão também que é muito feliz, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde. E aí eu vou aproveitar e já compartilhar um pouco um pouco da discussão que eu venho levantando no doutorado. Tá aparecendo já? Sim. Tá aparecendo também nesse modo igual o do Luciano. Não tá aparecendo no modo projeção, tá aparecendo com a estrutura toda. Dei uma mudada aqui. Foi? Já apareceu no total? Não. Ainda não. Não foi ainda? Ainda não. Eu acho que você tem que... Ah, vou interromper. Agora, acho que você tem... O que o Luciano fez? O Marcos, você tem que fazer como a professora Maria Inês indicou, tem que botar a apresentação e usa o alt-tab para você passar por Meet e botar para publicar. primeiro você põe como modo projeção e depois você compartilha já no modo projeção. Ah, tá. Entendi. Deixa eu... Tentar ver aqui como que eu faço isso. Se você não conseguir ver a barra de ferramenta, você clica com o botão direito o mouse do modo projeção que aí você vê a barra para você poder projetar. Olha, eu uso o mouse também. Era porque eu não uso. Eu não uso o mouse. Então, deve ser o botão direito do tecladinho do tablet. Ainda está a estrutura, mas vai ver se você consegue rolar o slide, porque o problema... Ah, não. Não foi, não. Não, não foi. Agora você parou de projetar. Eu vou apresentar daquela forma. É. O Marcos, tenta abrir, fechar e abrir de novo. Pode ser isso também. Funcionou. Não, então, eu já fiz algumas vezes, mas não foi. Mas para você, você está vendo no modo apresentação? Não, agora não. Mas antes eu estava e não estava funcionando. Mas não tem problema. mas eu vou tentar deixar aqui maior. É, vamos... Sabe o que você pode fazer? Tenta tirar essa barrinha aqui. Não dá para projetar só o slide aqui. Viu? Melhorou. Está ótimo. É, melhorou bem. É, então. Eu sou doutorado no programa de fazer a doação na história da UF, orientado pela professora Ana Malad. E eu estudo fotografia em contexto colonial, né? Mais especificamente o contexto português. E tem tentado pensar o que que seriam essas fotografias em contexto colonial para inserir um pouco a discussão que eu estou pensando, eu estou tentando desenvolver na fase de doutorado. Que é pensar como que essas fotos elas são produzidas e são reutilizadas em diversos momentos, né? Do século XX, né? As fotos que eu estudo e ao longo da apresentação eu vou trazer um exemplo específico para pensar um pouco como que essas fotos elas têm esse itinerário de estarem sendo usadas em diversos lugares, né? E eu tenho pensado basicamente uma ideia complexa do que seria essa fotografia em contexto colonial. Primeiro, seria pensar como que o desenvolvimento do dispositivo fotográfico ele vai coincidir justamente com essa expansão do colonialismo contemporâneo. Então, é no mesmo momento que a foto ela vai sendo popularizada, o dispositivo ele vai dando mais agilidade, você vai tendo uma série de inovações dentro do dispositivo esses impérios coloniais eles estão sendo formados essas potências coloniais elas estão sendo conquistando territórios ou tentando conquistar esses territórios. E isso faz com que a fotografia seja largamente utilizada tanto para produzir imagens desses territórios quanto das pessoas quanto usar em publicações para você conseguir uma certa consenso dessa empreitada. E aí você tem uma certa complexidade. Ao mesmo tempo que você tem os impérios coloniais produzindo você vai ter com o avançado das décadas os africanos aprendendo a fotografar e eles mesmos produzindo. E aí eu trouxe uma fotografia ele é um fotógrafo que nasceu em Angola mas ele vai para o Congo o Congo belga e ele aprende a fotografar com um missionário inglês e ele vai para as aldeias do Congo e produz essa fotografia que é uma das poucas fotografias que tem dele. Só para a gente ter uma ideia de como é complexa essa relação. E aí eu achei interessante a gente trazer que entra um pouco dentro dessa ideia de fotografia em contexto colonial que eu estou tentando desenvolver na tese. No contexto específico que eu estudo que é o contexto português eu tenho um recorte a partir do regime salazarista. Por que a partir do regime salazarista? É com o regime salazarista que você vai ter um bom dentro da produção produzida pelo próprio governo sobre as colônias é o regime salazarista que vai organizar eventos organizar arquivos organizar estrutura para se projetar um certo discurso colonial e você vai construir um discurso colonial com o regime salazarista na qual a posse desses territórios é um direito histórico português. então tem essas mudanças a partir da instalação do Estado Novo Português e dentro dessas mudanças da produção da informação das colônias você tem uma forte produção de fotografias comissionadas pelo regime salazarista. Então dentro da estrutura dessa produção de informação sobre as colônias o regime ele não contrata o fotógrafo mas comissiona ele para realizar determinados trabalhos e aí esse fotógrafo ele dá as cópias ele não dá os negativos então você tem as fotos que são usadas pelo regime nas publicações do regime e tem fotos que esses fotógrafos vão produzir em diversos outros suportes e em diversos outros trabalhos é óbvio que essas imagens elas não são usadas em qualquer publicação em qualquer contexto porque o regime salazarista ele era fortemente tinha uma censura muito forte então quase todas as publicações elas passavam pelos órgãos de censura do regime então mesmo que essas fotos elas pertencessem aos fotógrafos elas não eram publicadas em qualquer lugar ou um pouco uma ideologia que fosse contrária à própria ditadura né e aí dentro dessa dessa ideia né você tem essa produção mas você também tem uma produção dos grupos privados a instalação a instalação do regime tem forte apoio de grupos interessados em expandir o seu domínio também para as colônias e produzir imagens sobre essas colônias né e aí essas imagens elas vão sendo produzidas e financiadas por esses grupos privados pelo regime e vão formando coleções fotográficas então atualmente você tem fotos às vezes as mesmas fotos em 3, 4 instituições diferentes você tem instituição que tem o fundo de um fotógrafo mas essa foto ela tem uma cópia em uma universidade num museu ou na própria no próprio órgão de propaganda do regime enfim você tem tem esses itinerários que eu estou tentando pensar o que que seria e como que ele foi sendo formado e aí eu vou trazer um exemplo bem específico que esse exemplo do arquivo municipal do Porto foi ele que me despertou um pouco para essa essa questão de pensar esse itinerário das fotografias né o arquivo municipal do Porto ele tem um conjunto de fotografias que foi produzido na exposição colonial portuguesa de 1934 elas elas estão digitalizadas e tem informações mínimas né com dessas dessas imagens eu vou até colocar aqui um exemplo né essa foto é uma das fotos que estão colocadas essa foto é da Rosinha que é uma quineense balanca que estava exposta nessa exposição colonial e é uma das figuras mais fotografadas né junto com com essa foto você tem outras duas abas né uma de descrição onde eles colocam questões técnicas da imagem e alguns assuntos essa foto ela está digitalizada e está pública na internet desse modo e aí quando eu encontro essas fotos eu fico muito inquieto porque eu queria saber o motivo dessas fotos o que elas estavam ali qual era o percurso delas enfim como que elas chegaram ali e aí a partir disso eu vou tentando reconstruir a trajetória dessas fotos que estão ali pensando justamente esse circuito social da imagem fotográfica e pensando se essa foto ela vai integrar publicações de um regime ou privadas que passaram pelo órgão de censura né e pensando também como que essa foto até o arquivo ela vai tendo camadas de sentido né que foram forjadas justamente nesse trânsito lá de 34 até a disponibilização dela online atualmente essa fotografia da Oazinho ela são essas questões que eu coloco como iniciais essa fotografia da Oazinho ela vai ser publicada nessa revista chamada Revista Civilização ela abre a reportagem especial da revista né a revista ela vai fazer um número especial em homenagem à exposição colonial que vai ser inaugurada em junho de 34 mas sim em maio de 34 você já tem os nativos chegando para ser exposto e essa reportagem fotográfica né ela vai se produzir por um fotógrafo chamado Francisco Viano a revista Civilização é uma das revistas de maior audiência e consumo no norte do Porto em Portugal né ela tem envio para as colônias envio para o Brasil para a Espanha ela tem uma boa circulação e ela é uma das mais populares nesse período né essa reportagem especial a ideia era fazer um diálogo na qual você trouxesse curiosidade para o leitor e para o leitor ir à exposição para ver né as pessoas expostas e consumir essa ideologia que o Regino Salazarista está sendo trazendo né e aí a Rosinha ela vai ser capa dessa revista de maio em outubro você vai ter mais algumas fotos produzidas pelo Francisco Viano também na edição de maio de outubro e aí eu trouxe algumas fotos de como que a fotografia vai aparecendo nessa revista ilustrada né você tem dos espaços da figura do regime você tem das nativas basicamente tem muitas fotos das nativas e essas fotos depois elas vão virar cartões postais né como Francisco Viano ele trabalhou para a revista civilização ele tinha um estúdio também no povo e aí vem a tem a questão o Francisco Viano ele é um fotógrafo de imprensa que tem em estúdio fotográfico né ele é um dos poucos fotógrafos que tem o nome os créditos dele sendo colocados numa revista nos anos 30 né e o Francisco Viano ele não aparece em nenhum dos estudos sobre a história da fotografia em Portugal nos livros mais clássicos e nos próprios arquivos as pessoas não sabem quem era Francisco Viano quem foi essa produção aquela imagem que eu apresentei da Rosinha ela não aparece nem o autor ela está disponibilizada online e não tem a autoria dele naquela na disponibilidade dela ali e aí você tem toda essa questão que essa inquietação minha lá no início de tentar pensar essa trajetória dela foi me levando para a revista no entanto atualmente eu fui tentando trazer mais elementos sobre essa própria trajetória do Francisco Viana e o Francisco Viana ele foi um dos fotógrafos que participou de um concurso de fotografia na exposição e essas fotos elas estão também no arquivo do Porto são essas são essas fotos tem mais algumas aquela foto da Rosinha que além de foi de ter abrido a abertura da da revista ela também foi uma das fotos que foram para o concurso junto com a foto da capa essa foto daqui que é um guias do deserto é uma foto que vai ser premiada nesse concurso ela vai ganhar o segundo lugar numa sessão chamada assuntos da exposição né essas imagens aqui elas estão lá no no arquivo mesmo com a assinatura do Francisco Viana aqui embaixo algumas delas não tem o nome dele acreditando essas imagens né e aí voltando né para esse arquivo é uma das questões que mais me inquietava era como que esse arquivo tem essas imagens e por que eles têm essas imagens né e aí eu descobri recentemente que essas imagens elas integram um álbum fotográfico de 102 fotografias da exposição né e foi e que foi é comprado pelo serviço de turismo da Câmara Municipal do Porto e a digitalização dessas imagens desmontou o álbum então assim a gente não tem ideia de como que é a narrativa que se construiu nem mesmo que elas integram um álbum a gente não sabe se ela quando você vai fazer pesquisa você não sabe se ela integram um fundo se ela integram uma coleção enfim você não sabe a digitalização dela desmontou toda a materialidade da imagem e prejudicou a própria ideia de como que essa imagem foi consumida e como que essa imagem está no próprio arquivo parece que o processo de digitalização tornou essa imagem auto-evidente e só a parte visual porque o verso da imagem não foi digitalizado e conversando com a responsável eu fiquei sabendo que ela não justamente poderia não integrar no álbum esse verso não foi digitalizado e tem pouquíssimas informações só que o que que eu trago aqui esse álbum com 102 fotografias ele é maior do que o álbum oficial produzido pelo próprio regime que era que tem sempre uma e o arquivo municipal do Porto é um dos poucos assim eu estou falando poucos porque eu não conheço outro lugar que tenha esse álbum só o arquivo municipal do Porto e as principais instituições que tem coleções fotográficas da exposição e coleções fotográficas portuguesas não conhecem nem a existência do Francisco Viana e não sabem nem quem foi verde assim de vários meios que eu troquei e aí dentro dessa situação atual e dentro dessa trajetória vou trazer um pouco como que está esse álbum como que ele foi pensado você tem essas imagens uma delas vai virar até um selo um selo uma placa comemorativa para vocês terem uma ideia de como que essas fotografias elas vão ocupar também outros suportes que elas vão ser consumidas em outros momentos tem fotos também de portugueses porque teve um período da exposição que é como se fosse um cortejo colonial e aí os portugueses vão participar também desse cortejo colonial junto com representantes das outras colônias que estavam expostas essas fotos essa foto que estava lá na revista vai vir para o álbum também então elas estavam na revista algumas participaram do concurso fotográfico algumas estão ocupando o espaço do álbum algumas delas viraram cartões postais eu estou pensando nessa repetição dessas imagens também justamente numa ideia da censura do regime e da dificuldade de você produzir imagens enfim é uma das hipóteses que eu tenho pensado mais algumas imagens e aí caminhando para as considerações finais eu tenho pensado como que a gente disponibiliza essas imagens não dá para a gente pensar apenas a digitalização dessas imagens de pessoas que ficavam expostas meses dentro de uma exposição colonial dentro de um projeto colonial um projeto de expoliação de exploração nesses territórios você tem uma série de questões que estão envolvidas a Rosinha que é fotografada em vários momentos é uma das que sofrem diversos abusos tem pessoas que tentam beijá-las assediá-las você tem pessoas que morreram na exposição também enfim você tem toda uma violência dentro da produção dessa imagem e hoje quando a gente coloca essa imagem numa cena online você não traz essas informações e aí eu estou tentando pensar e eu trago até essa questão como que a gente pode pensar uma história pública com imagens fotográficas como que a gente pode pensar uma forma de disponibilizar essas imagens na qual essas camadas de história que essas fotos levantam que essas fotos nos afetam nos atingem elas podem também acompanhar essa disponibilização online que não é possível que a gente possa apenas disponibilizá-la sem um material que vá material informativo para além de informações técnicas com muitas aspas como estão hoje enfim concluo agora muito bom Marcos então eu acho que embora a gente já esteja assim com um pouquinho tempo para fechar o nosso eu acho que vamos fazer uma discussãozinha abrindo um espaço para a gente poder debater a apresentação dos pesquisadores e da pesquisadora então eu abro eu não vou me eximir falar porque na verdade eu estou orientando isso então eu ia começar a orientar aqui ia ficar feio e abro assim o microfone para vocês poderem fazer perguntas né e podem inclusive fazer perguntas entre si não tem problema né acho que é importante a gente bom temos uma mãozinha levantada Oi gente posso falar Ah tá que eu não estava ouvindo mais a Ana Oi gente tudo bom com saudade quero parabenizar mais uma vez a iniciativa da agenda para fotografia que eu sou uma fã e eu as maravilhosas de todos vocês eu tenho duas perguntas uma é para para a Areia e a outra é para o Marcos para a Areia eu queria primeiro entender como é que ela chegou nesses 13 nomes dessas fotógrafas se elas já eram conhecidas por você previamente né como é que como é que foi essa seleção por que esses 13 nomes é é bem simples a pergunta para o Marcos é eu vendo as fotografias né principalmente das mulheres que ele colocou eu lembrei muito de uma parte da minha tese que eu trabalhei com a questão das fotografias eróticas eu trabalhei com um texto da Rebeca Derrou que ela fala sobre como essas fotografias coloniais no caso ela trabalha com as fotografias das colônias francesas e aí ela trabalhou com o caso argelino enfim como essas fotografias coloniais foram justamente utilizadas a priori como cartões postais mas depois elas tiveram um uso sexualizado das mulheres que eram que eram expostas né nessas imagens e aí queria saber se você tem interesse de repente de trabalhar um pouco isso se você já já encontrou alguma coisa nesse sentido fui bem breve assim rápida para não perder muito tempo beijo parabéns mais uma vez eu vou passar para a Sibeli vamos fazer uma rodada de três perguntas a Sibeli levantou a mão que eu vi aqui e eu vi um mas eu não estou conseguindo ver quem mais levantou a mão então eu vou passar a palavra para a Sibeli para a Sibeli fazer a questão Sibeli pode ir lá Olá boa noite pessoal queria parabenizar todos o Marcos me interessei muito pela sua pesquisa bem interessante Marcos eu queria saber o seguinte você tinha mostrado uma foto do Antoine Freitas lá no início no Congo ele que é angolano e depois vai para Kinshasa e aí seria interessante eu não sei se você chegou nessa parte de pesquisa se você tem interesse porque o Freitas ele passa a sua trajetória a maior parte da sua trajetória no Congo e aí eu me lembrando agora das discussões sobre fotografia pública embora você trabalhe com a fotografia colonial das exposições mas é interessante porque o Antoine ele faz parte desse contexto colonial ele está ligado a missionários faz fotografia de campo mas depois da enfim das independências e mesmo lá no Congo ele vai é interessante porque ele fotografa o Bobutu lá no Zaire e o Muhammad Ali quando ele vai para o Kinshasa e é interessante porque essas fotos elas ocupam a imprensa ele passa de um tipo de fotografia nos anos 30 para uma fotografia um fotógrafo mais documentarista nos anos 60 então embora vocês estejam falando do contexto português mas eu não sei se se interessa também já que a Ana trabalha com as fotografias de imprensa e o Antoine ele tem esse lado então o papel dele nessa principalmente no caso do Mobutu e é isso eu acho que eu fiquei bem empolgada com o seu trabalho espero que você faça uma linda pesquisa Obrigada Alguém mais quer eu ouvi um bloop bloop aí mas eu não consegui identificar quem é que abriu bom se tiver depois bota no chat também que aí eu acompanho essa as então vou passar a palavra para o Marcos e para a Areia que foram mais os mais as perguntas foram endereçadas para ele Ariane faz você Tá bom então eu tenho a Belinha quando eu estava escrevendo o projeto da tese eu tinha na pesquisa o nome de um ser de doutorado e antes de entrar no doutorado eu tinha conversado com algumas delas então foi através delas que eu fui chegando em outras inclusive naquela que não queriam me receber mas porque tinha amizade com uma a outra ó vai tem que ajudar aí elas receberam e aí eu fui chegando cada uma delas fora que eu já conhecia pessoalmente através das próprias fotógrafas então a cada entrevista eu sempre perguntava quem é que estava trabalhando na sua época quais são os nomes que você se recorda e aí eu fui só que ele chegou no momento que eu eu acho que eu precisava cortar eu precisava estabelecer ali porque já eram três mulheres né treze treze trajetórias eu achava que eu realmente precisava estabelecer um recorte e aí eu fechei nas três fotógrafas com as quais eu conversei primeiro e enfim basicamente foi isso então eu agradeço as perguntas agradecer a pergunta porque permite desenvolver uma coisa que eu passei batido por causa do tempo é que essas fotos das mulheres e por isso que eu tenho visto que tem muitas mulheres elas vão funcionar como a metáfora do império é ela que é o território virgem que o homem branco vai lá para colonizar e aí essas posições eróticas a mão na nuca que você vê claramente que foi assim forçado para elas fazerem que a cara da Rosinha é muito de incômodo e você tem outras mulheres que também tem essa a mesma pode ser produzida e eu quero depois até esse texto da Rebeca que me interessa pensar inclusive essa reportagem fotográfica da civilização a quantidade de mulheres ali supera inclusive dos membros do regime você tem mais fotos de mulheres na revista do que de membros do próprio regime então assim para ver como que é essa questão do gênero na fotografia enfim de você fotografar elas perpassa essa questão e sobre o fotógrafo me interessa sim Sibeli assim não agora na tese mas eu tenho o interesse de pensar um pouco dessa fotografia que também vai sendo produzida porque esses fotógrafos eles vão constituir depois os espaços de fotografia dos países independentes então assim como você disse ele vai ser fotógrafo da imprensa você tem o Ricardo planejando em Moçambique que vai ser perseguido pela DIP que é a polícia política do regime e ele depois vai ser responsável por organizar o serviço de fotografia em Moçambique independente você tem o Sibiu Keita também vai estar participando para o Mário Independente e esses fotógrafos aprenderam no período colonial e eles vão estar lidando também com instituições coloniais que produziram fotos por exemplo o IFAM que está no Senegal foi produzido foi criado para pelo regime colonial francês para produzir imagens da África ocidental francesa e as fotos estão lá então você vida também com uma memória fotográfica produzida dentro desse império colonial que me interessa mais futuramente eu estou reunindo informações tentando pensar e tentar um pouco desenvolver o que seria essa fotografia em contexto colonial que é extremamente diversa e se depois você puder passar esse trabalho que fala dele eu agradeço Rogério você levantou a mãozinha vamos fazer mais uma rodada vamos lá obrigado Ana é rápido assim o que eu vou perguntar é primeiro parabenizar todo mundo parabenizar pelo projeto as apresentações todas foram excelentes eu perguntaria para todos mas assim a hora já está tarde já mas para dar oportunidade para o Luciano falar um pouco mais eu percebi que o trabalho dele é bem complexo Luciano e você procura quando você fala do engajamento e da prática fotográfica você apontou para vários caminhos e eu acho que isso te coloca vários desafios para pensar a questão do engajamento isso vai aparecer por meio da prática é claro mas eu queria ver que você falar sobre isso sobre esses desafios de falar sobre as fotografias em si onde elas circulam como elas circulam mas ao mesmo tempo também dar conta dessa dimensão prática do laboratório fotográfico do fazer fotográfico e nesse sentido também assim eu queria você não chegou a comentar isso eu acho não sei se eu perdi mas em que medida as agências internacionais já consolidadas na primeira metade do século XIX em que medida que elas podem ou não funcionar como referencial para esses fotógrafos da ágil então assim é para comentar isso aí obrigado e parabéns pelo trabalho eu tenho tem mais alguém para fazer pergunta Sibeli você está com a mão levantada você quer fazer mais uma pergunta ou ah tirou a mão levantada não eu só queria fazer também dar uma oportunidade para o Luciano falar um pouquinho sobre o material que ele está trabalhando do Júlio porque ele foi ele na verdade é um material bruto ele pegou na casa do Júlio e levou para limpar e tal e para a gente poder depositar queria que ele falasse também aí a gente fecha a nossa a nossa apresentação aqui hoje tá bom? Obrigado Rogério obrigado a todos que falaram no chat sobre o trabalho eu acho que é um grande desafio realmente pensar essa dimensão do engajamento porque engajamento a gente geralmente trabalha só como aquelas pessoas que fazem alguma coisa que se mostra muito mas a gente precisa pensar as várias dimensões do engajamento da prática e a prática fotográfica ela pode ser engajada não necessariamente você pegando uma foto indo para a praça pública mas eu acho que no modo como se constitui a própria a própria produção da imagem só o fato de você determinar aquilo que você vai fotografar como sendo importante isso já é a meu ver uma forma de engajamento quando você se direciona para os movimentos sociais e no momento que a grande pressa não publica isso é um engajamento no momento que você passa a ver a luta pela anistia o movimento negro a luta da população mais pobre todo esse olhar direcionado esse olhar engajado que a Ana tem trabalhado bastante já é essa dimensão do engajamento desses fotógrafos e acho que não tem como olhar para essa dimensão do engajamento sem justamente mexer nessa situação de como essa prática é feita no cotidiano porque são lutas cotidianas então senão fica o discurso senão a gente vai olhar um fotógrafo falando sobre o passado sem verificar aquilo que ele fez no cotidiano então essas imagens mostram isso elas mostram a quem eles estão direcionando o olhar como eles estão publicando essas imagens o que eles estão mostrando como documento eles estão fazendo depoimentos isso está no livro como uma marca deles então acho que essa é a dimensão que eu estou tentando trabalhar como associando não como coisas separadas mas pensando essa análise dessa prática como sendo o exemplar do que é o engajamento que eles produzem e assim são várias formas são vários fotógrafos que são mais aguerridos que vão para manifestações que organizam o sindicato mas há outros que não fazem isso tem rupturas tem grupos das agências que se separam então sim é uma dimensão muito grande de engajamentos e não dá para ficar apontando o que é melhor o que é pior são formas variadas de se engajar mas ao meu ver nesse período há uma configuração de uma geração de fotógrafos que saiu das universidades que se inspirou nessas agências estrangeiras e que dialogou com elas Guran por exemplo teve muito contato com a Gamar mas a Magno está sempre no horizonte como uma grande referência e esses fotógrafos visitaram esses lugares as primeiras agências do Brasil que tiveram de certa forma a influência dessas agências estrangeiras e até mesmo a posição social do fotógrafo no exterior estava sendo vista por aqui você tinha fotógrafos que tinham agências fotógrafos que ganhavam bem fotógrafos que eram reconhecidos acreditados e aqui no Brasil isso ainda não acontecia então havia uma comparação com a situação do fotógrafo no contexto internacional e isso refletia nas práticas e nas lutas políticas aqui então desde a organização dos sindicatos das associações de uma busca por uma tabela de preços para padronizar a forma como se lidava com essas agências e com as empresas de imprensa de um modo geral então acredito que essa é uma dimensão importante não dá para separar o engajamento do material bruto do trabalho da cultura material produzida eu acho que ela expressa justamente esse engajamento e o modo como ela até mesmo a noção de um arquivo você está documentando a vida social brasileira de uma forma que não se fez antes o movimento social brasileiro está documentado ali nesse material então é um pouco essa visão agradeço a pergunta do Rogério e sobre o material do Júlio é um material muito rico porque ele não se encerra na Agio e ele não começa na Agio necessariamente então é um material anterior à produção da Agio ele fez parte da F4 saiu da F4 que foi uma outra agência foi para a Agio publicou em vários jornais e sai da Agio cria uma agência virtual também com um banco de imagem faz muito trabalho em Belo Horizonte então assim é um material muito amplo vai além daquilo que eu estou pesquisando e é interessante perceber essa dimensão da fotografia como uma coisa que acompanha a trajetória do Júlio até um determinado momento depois ele para ele sofre um acidente a vida dele muda completamente hoje ele trabalha com agricultura familiar em Minas Gerais faz um trabalho fantástico engajado em outras questões mas assim a fotografia tomou parte da vida dele durante muito tempo e hoje ele está indo por outros caminhos outros fotógrafos seguiram para a área acadêmica outros fotógrafos pararam de fotografar naquele grupo da Agio alguns pararam de fotografar muito antes de da Agio acabar então assim a ideia é perceber que essas trajetórias elas em um determinado momento compartilham elementos e aí isso se une a ponto de lutar por brigas comuns por lutas que estão presentes ali na cena pública é uma força social ativa a ideia de uma agência como uma força social ativa que está ali e eu tenho até pensado muito sobre isso só para encerrar é que é muito comum na fala dos fotógrafos e nos textos sobre o período a gente encontrar ah, aconteceu um movimento das agências e eu tenho pensado cada vez mais que não o movimento não foi um movimento das agências mas fotógrafos em movimento pensar os fotógrafos que se mobilizaram e aí sim as agências apareceram e aí sim elas se uniram e aí sim elas ajudaram a construir outras agências pelo país mas não pensar um movimento sem sujeitos agindo e na prática cotidiana em disputa constante construindo isso enfim essa é a ideia muito bom a Ana Carolina faz uma questão aqui no final para a gente levar para casa levar para casa essa é boa levar para casa para a gente guardar para a próxima sessão que a gente vai poder pensar um pouco que é essa questão da forma como a gente mudou o nosso olhar sobre a fotografia nas últimas décadas e a questão da imagem digital como é que impacta essas formas de olhar as práticas de ver eu quero agradecer a todos a todas a presença hoje aqui convidá-los para a próxima sessão do nosso seminário que vai ser no dia 27 de maio a gente vai divulgar o melhor horário porque a professora Filipe vai falar de Portugal então a gente tem que fazer o fuso horário direitinho para também não entrar muito na noite de repente a gente vamos ver dia 27 de maio e a divulgação vai ser feita da mesma forma pelo Instagram pelas redes sociais do Laboi e com essa inscrição para a gente poder ter essa possibilidade de interlocução mais próxima quero agradecer aos integrantes também do projeto que participaram dessa sessão e aos colegas pesquisadores também o Rogério está lindo com essa barba o Rogério está um gato um gato e a todos que estão integrando essa rede convidá-los a acompanhar as sessões do seminário e a outras atividades que a gente vai desenvolver ao longo desse ano também sendo divulgada nas redes sociais do laboratório tá bom obrigada boa noite para todo mundo e agradeço palmas para as nossas apresentações muito obrigada gente eu tô igual dona da festa esperando o pessoal ir para parar de gravar e parar agora eu falo parabéns para todo mundo eu adorei Marcos eu quero fotografar você libera esse menino para eu fotografar essa nova imagem libera libera esse menino não é uma pandemia ele tem que tomar uma vacina mas a lente o estúdio é grande e a lente é 150 parabéns parabéns Luciano parabéns mais uma vez valeu valeu me manda me manda o flyer para eu divulgar no Instagram porque eu peguei isso com algum lugar eu não recebi eu peguei isso de algum lugar tá bom a gente manda da próxima vez pode deixar valeu claro na rede de vocês que é importante obrigada Toninho tá bom valeu um abraço tchau tchau muito boa sua apresentação foi ótima boa mesmo Marcos também gostei muito a gente tem que agora ver esse negócio vou parar de gravar para não ficar gravando besteira não sei sair não sabe sair é só que